Aperte o comando, registra a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Essa reunião está suspensa para ajustes. Pensa a leitura de ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a reforma administrativa, projeto de lei número 367, barra 2019, e o 368, barra 2019, no que toca a manutenção e a promoção das políticas envolvendo direitos humanos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende essa audiência pública. A presidência convida a tomar assento da mesa os seguintes convidados. Elisabete Juca de Melo Jacomete, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Ângela Maria da Silva Gomes, diretora do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, doutora em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. José Francisco da Silva, gestor público das Políticas Públicas de Direitos Humanos. Edson Luiz de Almeida Teles, professor do curso de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo. Larissa Amorim Borges, ex-subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Bernardo Novaes de Mata Machado, pesquisador da Fundação João Pinheiro. Bem-vindo. Cida Falabella, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Júnia Romã Carvalho, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Ione Maria Gonzaga, pesquisadora da UFMG. Eni Carajá, antropólogo e conselheiro da Saúde. Andréia Socorro Luiz, diretora da Inclusão de Mulheres. Otávio Cachichó, estudante de Medicina da UFMG. Diva Moreira, cientista político. Cientista política. Ela chegou e não estava aqui. Só porque eu observei a chegada dela. Dizela. 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 Bom dia a todas e todos. Essa nossa audiência tem como objetivo discutir e aprofundar sobre a reforma administrativa, tendo em vista que o projeto que está tramitando na Casa ficamos muito temerados em relação às políticas sociais. Temos ouvido, principalmente pela mídia, que tem publicado como as políticas públicas estão sendo motivadas na reforma administrativa com o intuito de reduzir gastos. E o que percebemos nas avaliações que já fizemos aqui na Casa é que essa redução, de fato, não vai impactar na dívida que o Estado tem hoje. O que observamos é que menos de 1% do que o Estado hoje deve e que precisa ser revisto. Nós também defendemos que a dívida pública precisa de auditoria. essa redução das políticas sociais é ineficaz em relação a essa redução de gastos. Nós estamos falando de políticas sociais, inclusive políticas preventivas. Nós trouxemos alguns especialistas, pessoas que estão já acompanhando as políticas sociais e todo esse patrimônio que Minas Gerais tem em relação à política das mulheres, a política LGBT, a política da juventude, a política da cultura, que está muito associada a um projeto de descentralização e garantia de que essas políticas cheguem no interior. Então, nós vamos hoje não só trazer uma abordagem crítica nesse momento, mas também apontar saídas para que nós possamos fazer emendas qualificadas, ouvindo a sociedade civil, ouvindo principalmente aqueles que serão atingidos com essa mudança, que nós possamos construir junto, nesse diálogo com o governo do Estado, aqui presente na mesa, alternativas para que as políticas que hoje já são efetivas e que têm dados positivos, elas continuem. Nós temos caminhado muito aqui na Casa, no diálogo, de garantir, inclusive, que, por meio de audiências, debates, reuniões com o próprio executivo, garantir que políticas como o Conselho de Segurança Alimentar, ele permaneça no Estado e permaneça com recursos para que tenha estrutura para continuar atuando e construindo e elaborando políticas de segurança alimentar que combate a fome, mas também protege os nossos recursos hídricos. Temos também atuado para garantir que a escola de saúde pública permaneça autônoma, permaneça com recurso próprio, e que ela não vá hoje no modelo que o governo está apresentando. Está dentro da Secretaria de Saúde, que só vai aumentar a despesa da escola de saúde, mas também vai reduzir a atuação dos servidores. Outra atuação nossa, junto aos movimentos sociais, é garantir, primeiro, que a Secretaria de Cultura se mantenha autônoma, então, impedir essa fusão com a Secretaria de Turismo. Mas também temos negociado para garantir que a Superintendência de Interiorização da Política Cultural venha escrita verbalmente no projeto, que hoje ainda não se encontra. E, no mais, temos, sim, trabalhado para a inserção da mesa de diálogos, de conflitos fundiários, das ocupações. Ela foi criada por lei e, hoje, ela aparece no substitutivo do Estado de forma meio aberta, sem competência, e precisamos fortalecer esse espaço de diálogo e de participação, que percebemos que há uma fragilidade ainda no projeto. A manutenção da competência da Subsecretaria de Mulheres e da Subsecretaria de Promoção de Igualdade Racial. Antes, elas estavam na parte da SEDPAC, na Secretaria de Direitos Humanos e Participação em Cidadania, mas precisamos garantir que tenhamos um organismo dentro do Estado que receba recursos federais, mas também que tenha a competência de garantir que os programas-ações que estejam voltados para a política de mulheres e promoção de igualdade racial, estendendo as comunidades e povos tradicionais e de terreiro, estejam contempladas nas políticas que irão nortear esse governo. A presidência abre a palavra para que o deputado Sandro possa fazer suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Quero cumprir... e a todas. Na pessoa da Secretária de Estado aqui presente, da deputada Andréa de Jesus, eu gostaria de cumprimentar as demais autoridades e convidados aqui chamados à mesa. Sejam bem-vindos. Esta é a Casa do Povo. Aqui nós abrigamos toda a diversidade de pensamento que existe nesse Estado. E isso é muito importante. Eu quero parabenizar a deputada Andréa de Jesus ao propor essa audiência pública para discutir a reforma administrativa do governo através do debate dos projetos de lei 367 e 368 que já estão tramitando nessa Casa. Eu gostaria de registrar alguns pontos, deputada e secretária, e nossos convidados e convidadas. Esse governo que foi eleito no ano passado e tomou posse em janeiro, ele não tem responsabilidade alguma pelo que aconteceu antes de 31 de dezembro de 2018. Nenhuma. E o que aconteceu antes dessa data foi que o Estado de Minas Gerais foi administrado, com todo o respeito que eu tenho aos bordéis, mas como se fosse um bordel por um governo que não tem responsabilidade com o povo, que não tem responsabilidade fiscal, por um governo que inchou a máquina administrativa num desrespeito ao recurso público, enchendo de companheiros militantes de partido todos os órgãos aqui do Estado. Alguém pode argumentar. Ah, mas não começou no governo dele. Eu concordo, não começou mesmo, não. Pode retroagir ao governo do PSDB também, que eu assino embaixo. Porque eu não estou aqui para defender malversador de dinheiro público, não. E não importa de qual partido ele seja. Então, hoje, o nosso Estado enfrenta uma crise financeira que veio precedida de uma crise moral, aí sim, provocada por um governo que deixou todos os municípios de Minas Gerais que são responsáveis pela execução de muitas das políticas públicas que nós estamos aqui hoje para debater e para discutir com a dívida de mais de R$ 8 bilhões através da retenção indevida, indevida de recurso que não era do Estado. Recurso que deveria ter sido passado automaticamente para todos os municípios. Então, esse governo, eu não o defendo completamente, pegou uma máquina pública falida, estupriada, sei lá se a palavra é essa, desculpem. Não, não meço, não. Porque eu estou aqui no parlamento, eu fui eleito para dizer para vocês, é para a verdade, não é para ficar enganando ninguém aqui, não. Eu não meço palavras, não. A senhora me respeita que eu estou no meu horário de trabalho, estou aqui atendendo vocês. Com muito prazer, diga-se de passagem, não sou adversário, eu sou aliado. Sou aliado. Então, o que eu quero dizer, hoje a nossa deputada aqui, muito atuante, que tem o meu respeito, ela sabe disso, nós convivemos muito bem aqui na Comissão de Direitos Humanos. Ela tem um pensamento ideológico, ideológico completamente diferente e oposto ao meu. Mas isso não significa que nós não nos respeitemos. Então, esse governo que hoje está aí, também não fez, no primeiro mês de janeiro, os repasses, que não tinha como fazer mesmo, não. Deram as explicações, eu até entendo, mas deveria ter feito. No primeiro dia, em fevereiro, eu apresentei uma proposta, um projeto de resolução, para assustar o decreto assinado pelo governador Pimentel, que fazia a retenção dos recursos. Está aqui para tramitar na casa, para repassar os dinheiros para o município. Porque todas as políticas públicas que estão em discussão aqui, e outras, dependem desses recursos, porque o município é peça importante nesse processo. Essa proposta de reforma administrativa que está aqui, reorganiza os órgãos. Se eu concordo, se vocês concordam, se nós aqui discordamos, nós vamos discutir isso. Mas uma coisa eu já vi com bons olhos, reduzir o número de secretarias, que era superior a 20, para 12 ou 13, salvo engano. Isso é positivo. Se é economia de palito, se não vai fazer diferença, mas é economia. Nós estamos precisando de economia. Muitos aqui são funcionários públicos, estão recebendo salário parcelado. Então, tem que fazer economia, sim, mesmo que seja de um centavo. Para retirar de coisas supérfluas, para colocar no essencial, saúde, segurança, educação e pagamento do servidor público. Porque isso é condição para que qualquer um que trabalhe faça o seu trabalho com dignidade. ele precisa da contrapartida. Ele tem família, ele tem gastos, ele necessita desse salário, que ninguém está fazendo favor para ele, não. É direito. É direito. Então, deputada, eu fiz questão de vir aqui, na sua audiência pública, para te prestigiar, porque eu acho que a senhora merece, pelo seu empenho. e a sugestão que eu deixo, avaliem, analisem, sob o viés ideológico que o novo governo que está aí. Porque, senão, vai haver muito sofrimento e ranger de dente. E a regra, gente, da democracia é essa. Ganha-se as eleições, aplica-se. Aquele projeto, aquele compromisso que foi feito durante a campanha, a gente sabe que esse partido que ganhou aí é liberal econômico. Ele tem ideias de um Estado mínimo, não tão mínimo que não consiga realizar as políticas públicas, atender a necessidade do povo, mas mínimo suficiente para que dinheiro não seja desperdiçado, dinheiro não seja desviado, a máquina não fique inchada com funcionários, além do que é necessário. Então, é isso que eu estou vendo nesse governo. com dificuldade, mas buscando soluções. Vai ter coisa que nós não vamos concordar? Vai. Até eu, tem coisas que eu não concordo. É o ideal? Não. Mas a política é a arte do possível, do acordo possível, no melhor ambiente que nós estamos vivendo hoje. Então, é isso que eu proponho. Já tentamos um modelo social-democrata, partindo para o socialismo, desde que Fernando Henrique assumiu. Deu certo? Deu não. Previdência quebrada, máquina inchada, estado deficitário. agora, agora nós vamos tentar, vamos tentar um outro modelo. E eu lamento dizer, quem não concorda, ria, porque essa aqui é a casa do povo, pode-se fazer tudo, fique à vontade, o senhor é bem-vindo para tudo. Eu só peço que, enquanto um fala, o outro escuta. E quando o senhor for falar aqui, eu vou ouvir com o máximo prazer se eu estiver aqui, porque educação cabe em qualquer lugar. Educação. se eu ficar. Se eu ficar. Então, eu quero que vocês entendam. Espera aí, o senhor poderia deixar eu falar? Sabe por quê? O senhor poderia deixar eu falar? Porque, quando o senhor falar aqui, o senhor vai ser respeitado e ouvido. Eu aprendi isso na minha família, em casa, educação de berço. Quando um fala, o outro escuta. isso é padrão de qualquer pessoa que tenha um mínimo, um mínimo de educação, que eu estou vendo que parece que o senhor não tem. Muito bem. Então, caras autoridades, deputada, eu desejo a todos uma boa discussão. Em algumas coisas, eu vou até votar quando o projeto estiver em votação, o caso da escola pública de saúde. eu acho que ela tem que manter a autonomia. O que é correto, o que é bom, não importa quem está defendendo, não. Agora, eu não sou radical para desrespeitar os outros, eu tenho minhas ideias. E as minhas ideias, sempre que eu estiver no parlamento, eu vou fazer questão de falar, porque eu não me escondo. Eu fiz um compromisso de sempre falar a verdade aqui nesse parlamento. E isso é o que eu vou fazer. Nunca, não importa se tem se eu estou sendo vaiado, se eu estou sendo interrompido, como várias vezes eu sou aqui, infelizmente, mas eu estou aqui para cumprir o meu trabalho. Eu sou um empregado do povo. E, com muito prazer, eu me declaro empregado do povo e estou aqui para servir. Tenho uma boa audiência, eu vou pedir licença que eu tenho que eu tenho que me ausentar. Se a palma é porque eu ia me ausentar, parece que as pessoas não te acompanharam, não. Muito obrigado. Então, tenham um bom trabalho. Essa casa é de todos e aqui cabem todas as ideias, lembrem-se disso. O que é autoritarismo e o que é machismo? Gente, vão manter a palavra do deputado, que aí a gente abre e ouve os outros. Gente, vão manter a palavra do deputado, depois a gente abre o microfone e a gente tem toda a liberdade para falar, mas deixa ele concluir. É simples demais resumir a tudo com essas acusações, machismo, autoritarismo, é o que sempre a gente ouviu, ninguém pode discordar da esquerda nesse país, pois eu me sinto orgulhoso de poder vir aqui e ter coragem de olhar na cara de cada um e discordar. Agora e antes, procura saber a minha história. Muito bem. Eu sei que vai estar muito bem conduzida pela deputada Andréa. Muito bem. Olha, olha, que machista. O que eu estou falando aqui? O governo anterior era, o governador está processado, ele vai para a cadeia, o governador anterior, a senhora não entendeu isso ainda não? A senhora está me interrompendo. Quando for na sua, que machista, por quê? Eu não vou escutar, não, porque é a minha vez de falar. Questão de ordem. É a minha vez de falar. É a minha vez de falar. A senhora está me interrompendo. Não é a sua vez de falar. questão de ordem, questão de ordem, deputado, questão de ordem. É a minha vez de falar. Agora não é o momento do debate, a gente pode ouvir, essas são as considerações do deputado, e depois a gente vai falar, está sendo televisionado, está sendo registrado, gravado, vai ficar tudo. mas nesse momento, é o momento da fala do deputado, ele conclui, a gente seca a nossa audiência, tem vários especialistas. Eu só, eu só não aceito acusações aqui que são indevidas, só isso. Aí por quê? Eu falei uma verdade aqui sobre o governo anterior do Fernando Pimentel, que está processado, que vai ser preso, que arrasou esse Estado. Aí eu sou chamado aqui de machista, de autoritário? Espera! Com todo respeito ao bordel. Com todo respeito. Com todo respeito. Está certo? Então, se vocês querem polemizar, não é comigo. Eu vim aqui falar, vocês não respeitam o meu horário de falar. Eu posso continuar e concluir, deputado? A senhora que é a presidente... Conclui, deputado, com a questão de ordem, conclui para a gente continuar. Nós temos várias falas e a gente precisa dar continuidade. Conclua. Eu peço que as pessoas que vieram respira, vamos esperar, tem um momento de fala para todo mundo. Então, só para a gente continuar, conclui, deputado, para a gente começar com os debates com a mesa. Dessa maneira, então, encerrando as minhas falas, deputado, desejo muito sucesso à senhora aqui nesse debate. Está certo? Muitas das coisas eu não concordo, mas respeito e admiro a sua luta que já vem de antes de estar aqui nesse parlamento. Está bom? Essa é a casa do povo. Tenham um bom trabalho. Secretária, seja aqui bem-vinda e esclareça todas as dúvidas que as pessoas aqui tiverem. Um abraço para vocês, tenham um bom dia. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão por até cinco minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. a primeira convidada é Cida Falabella, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom dia a todas e todos. É uma alegria estar aqui com a minha companheira de gabinetona, Andréa de Jesus. Acho muito acertado que essa audiência aconteça a partir da Comissão de Direitos Humanos, os impactos da reforma administrativa nas políticas sociais, porque cultura é um direito humano dos mais básicos. Construir cultura, fruir cultura, fazer cultura. Então, o que vai se debater hoje aqui, do meu ponto de vista, e o que a gente tem tentado trabalhar dentro da ideia da gabinetona, é a transversalidade da cultura em todas as lutas, em todas as frentes, e a transversalidade dela nas três esferas. Então, lá na Câmara Municipal, nós já estamos nessa luta há dois anos, agora aqui com a nossa companheira Andréa de Jesus e em Brasília com a companheira Áurea Carolina, que está na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e é a segunda vice-presidente. Presidenta, em toda a minha vida na área da cultura, eu sou uma mulher do teatro, tenho um espaço cultural na periferia de Belo Horizonte. Eu acho que... Eu já vi várias crises na cultura, a cultura é sempre um alvo, mas eu nunca vi institucionalmente uma crise tão grave quanto essa que se anuncia. Não só se anuncia, como a cada notícia, a cada momento, vai se configurando mesmo. É para a gente pensar mesmo, fazer uma reflexão, por que a cultura é uma área tão atacada, sendo que os recursos gastos em cultura no Estado não chegam a 0,5%, nem a 0,5%. Ou seja, realmente, em termos de economia, é contar palito mesmo, porque não haveria um impacto grande. A minha leitura é de que a área da cultura e os agentes da cultura, que são múltiplos, eles incomodam, porque cultura é vida vivível, é fé na festa, é fruição do espaço público e é contestação também, como o teatro, que é a área que eu atuo, é uma área de sempre reflexão, que produz pensamento crítico, e é por isso que a cultura é tão atacada. Para nós, é muito grave tudo o que está acontecendo, porque construir institucionalmente a cultura, as políticas públicas de cultura, a estrutura, é um processo lento, é um processo de convencimento da sociedade por tudo isso que a gente está dizendo, principalmente pela falta de compreensão que os governos têm do papel transversal da cultura, da cultura que salva vidas, da cultura das comunidades tradicionais, da cultura quilombola, indígena, periférica. E é muito triste ver que esse ataque, ele significa que essas áreas todas, apesar de existirem sem o Estado, muitas vezes o Estado só vem, quer atrapalhar a vida dessas comunidades, a falta de políticas públicas pode significar para Minas uma morte, uma morte além da simbólica. Nós temos um modelo de desenvolvimento econômico que está aí ruindo, que precisa ser repensado, e a cultura teria um grande papel nisso. E nós estamos perdendo a oportunidade de fazer esse debate em profundidade. me assusta que esse governo venha pensar na fusão da Secretaria de Cultura com o Turismo, porque são duas áreas que estão rebaixadas já dentro dos recursos, porque poderia ser até uma ideia interessante se houvesse um investimento, de fato, porque também o turismo, do ponto de vista comunitário, cultural, poderia dar as mãos, sim, para a cultura, mas não dentro desse ponto de vista, que é rebaixar a cultura. Então, pensar que nós temos que ter uma subsecretaria de cultura, algo com o nome de sub, já não pode ser uma coisa que é boa para nós, que já lutamos tanto para construir esses espaços. Então, as primeiras medidas do governo Zema, as críticas à Orquestra Filarmônica, ao Palácio das Artes, tirar servidores da biblioteca pública, que têm um papel fundamental, principalmente nos finais de semana, que as pessoas buscam seus livros, tudo isso mostra um desconhecimento do que é a cultura no Estado e do qual é o papel dela. Então, para nós, é muito importante que esse debate seja feito, que a gente pressione através dos movimentos culturais, sociais, para que essa reforma não passe dessa forma e que a cultura tenha, sim, um papel fundamental no desenvolvimento de Minas, que é um Estado que está tão castigado, tão machucado, com tantas mortes que nós estamos chorando agora por um modelo completamente predador das nossas riquezas. E, quando vem toda essa lama, ela acaba também com a cultura, com a cultura ribeirinha, com a cultura quilombola, com o bem viver. Então, o que a gente faz aqui é um alerta de que a gente precisa se juntar e precisa fazer esse debate mais profundamente. Sabe, deputada André de Jesus, que é uma mulher que está nessa luta aí. A gente precisa fazer esse debate profundamente e a gente precisa mostrar para esse governo que esse tipo de economia é uma economia que vai ser crucial e que ela pode significar um desmonte que nós vamos levar, no mínimo, uns 15 anos para recuperar. Então, é um apelo que eu faço como mulher que milita há 40 anos na área da cultura, principalmente na periferia de Belo Horizonte, que, como vários artistas, mambembamos pelo Estado, esse Estado riquíssimo que Minas tem, de riqueza, é a sua cultura, Minas é gigante na cultura, é reconhecida por isso e a gente precisa de ter um convencimento para esse governo que chega que Estado mínimo já era na cultura, não dá para diminuir desse patamar que está, não dá para baixar mais do que isso, não é possível isso. Eu faço essa defesa muito apaixonada porque na prefeitura, aqui em Belo Horizonte, nós conseguimos, por exemplo, reverter uma situação de abandono da cultura, de uma cultura de fachada que vinha se impondo e reconstruir uma secretaria de cultura num momento em que agora a gente vê um desmonte também na política do governo Bolsonaro, que acaba novamente com o Minc, que aqui a gente está numa contramão e o tanto que isso impacta positivamente a cidade. Hoje, Belo Horizonte é uma referência, ainda não em termos econômicos, o investimento não é ainda o que tem que ser, mas também nele a gente conseguiu avançar. Então, gente, vamos juntar e pensar a cultura transversal a todas as lutas, pensar a cultura como um direito social, como um direito humano e não retroceder, não podemos retroceder. Nós precisamos de pensar Minas, uma Minas plural, diversa, uma Minas cultural, sobretudo, porque é isso que nós temos de melhor para oferecer. E a cultura pode estar na base de um novo modelo econômico de desenvolvimento para o Estado. Mas é preciso ter coragem para mostrar isso e para esse governo compreender que a gente vai lutar até o fim para reverter essa situação. É isso. Obrigada. Obrigada, vereadora, Cida Falabella, nossa vereatriz. Está na luta por garantir que a cultura, de fato, seja um projeto transversal e é por isso que ela está aqui na mesa conosco. Estamos discutindo políticas sociais, mas é extremamente importante dizer que não existe avanço em nenhuma política se a gente não considerar a cultura e, principalmente, a cultura como projeto de sociedade, como projeto humanitário. E, por isso, é tão importante ela estar aqui na Comissão de Direitos Humanos reafirmando isso. Estamos, sim, trabalhando para garantir que, pelo menos, a subentendência de interiorização se mantenha, porque é um ganho que o interior também receba as políticas de cultura, como está sendo hoje. Vamos continuar nosso debate aqui. Agora, quem vai falar é a Ângela Maria da Silva Gomes, do Sindicato de Professores do Estado de Minas Gerais, doutora em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia. Eu acho que a gente está em um momento de perdas e, ao mesmo tempo, de luta, inclusive de escutar discursos conservadores, errôneos, mas, principalmente, a gente vem de retrocessos que, historicamente, não deveria acontecer nesse país. A gente estava em um momento... Eu vou falar primeiro por que o movimento negro unificado nós somos contra a essa reforma administrativa do Estado. Primeiro porque, arduamente, nós estamos tentando construir no Brasil e em Minas Gerais uma política de reparação histórica. Minas Gerais foi o país que mais recebeu negros do mundo, do mundo. O ouro, toda a mineração, e vamos falar da medicina tradicional, eles nascem com um contingente de população negra arrancada de forma forçada, cruel, a partir de tortura. é difícil não imaginar que a mineração chegou realmente pelas mãos dos africanos como garimpo para sustentação e atividade e se transformou hoje em uma arma bélica de guerra. E esse Estado que está aí ameniza essa situação de retirar recursos de quem deve. Quem deve historicamente a toda a população de Minas Gerais são os grandes senhores e donos de grandes mineradoras, são os grandes fazendeiros do agronegócio. Então, quando a gente pensa em política de Estado, o que estava sendo construído na gestão anterior era uma política de equidade orçamentária, porque esse país vem construindo uma política de Estado que é de orçamento pró-desigualdade. Nas diversas secretarias e nos diversos ministérios, o menor recurso sempre são para políticas com as mulheres, as políticas que são de igualdade racial, as políticas indígenas. Então, existe um orçamento de um Estado para promover a desigualdade. E os movimentos sociais vão lutando, as mulheres se levantando, os negros se levantando para um Estado de direito. Estranho, porque é um Estado de direito que foi construído com dinheiro de mulheres, foi construído com dinheiro dos negros dessa Minas Gerais. Então, esse mesmo Estado, cada senhor deputado que está sentado aqui, se a população negra é a maioria dentro desse Estado, então, meu senhor, o senhor está sendo pago pelo dinheiro dos negros. e das mulheres que até hoje nem remuneradas são por essa dupla jornada. Ainda mais interessante, porque quem faz e complementa a previdência desse país, quem completa essa previdência são as mulheres negras dentro de casa, cuidando dos idosos, são as mulheres negras. E, por incrível que pareça, era bom que eles estivessem aqui. quando um militante ocupa o Estado, uma secretaria, ele continua sendo militante, não é, André? Não tem hora para sair, o relógio de ponto da André é muito maior do que o dele, porque nós, militantes, continuamos acreditando que ela representa o povo e a ela que nós recorremos. quando nós estamos falando de reduzir as pastas do Estado como uma emenda, como essa APL, essa APL 367, ela está novamente colocando que esse Estado vai servir às elites. Não é pela quantidade de pastas que nós estamos falando que a política está tendo custos elevados. É pela omissão do Estado de cobrar as empresas e o grande capital desse Estado. A senhora Vale, a senhora Samarco, até agora, não pagaram o déficit dos crimes cometidos. O minério de ferro continua descendo. É a eles. Cobrar de quem mais paga não é só um quadro de injustiça, é um crime. Quem mais paga é a maioria. E a maioria desse Estado é pobre. A maioria é que paga imposto e recebe menos. Quem paga mais nesse país é quem menos recebe. As mulheres são as que menos recebem. Os negros são os que menos recebem, no entanto, são os que pagam mais. As favelas daqui de Belo Horizonte, todos os favelados pagam, desde que, quando sobe, pega o ônibus, compra a bala e compra a pinga, o que seja. Fora os agricultores no campo. Então, quem mais paga esses impostos, quem mais paga o salário de todos que estão aqui desses deputados, são os que estão menos recebendo. é estranho, porque uma política anterior chamou-se uma política de inversão de prioridade. Patruzio Ananias fez isso nesse município e, desde que os partidos que são comprometidos com os oprimidos desse país assumiram o poder, inverteram a pauta. Então, realmente, é interessante que ele fique irritado com as mulheres, porque ele não faz política para a igualdade das mulheres, para a equidade de direitos. Só faltava se levantar e se rebelar contra os negros, mas isso ia ser demais. Mas eu me rebelo, eu me rebelo, porque esse Estado aqui de direito foi construído em cima de um holocausto negro e esse holocausto só tem sido minimizado com políticas de Estado. Retirar e transformar a Secretaria de Direitos Humanos e colocar lá a Subsecretaria de Igualdade Racial num patamar de reduzir os gastos é não fazer política. Esse país é de maioria negra. Então, é um Estado que está falando que ele, mais uma vez, não vai fazer política para o povo desse país. E é claro que nós não vamos aceitar. Não tenham medo. É claro, nós estamos perdendo direitos, mas estamos perdendo direitos de um lado e estamos resistindo de outro. A gente resistiu 500 anos. O racismo não é crime porque nos deram, racismo é crime porque nós lutamos. e ainda tem. Cada quilombo, para que não duvidem, porque ainda fazem um discurso, vocês estão construindo o racismo ao revés. Não tem revés de racismo, o racismo tem que acabar. O racismo não tem lado, não. O racismo é um punhal que fere, mata todos. Agora, o que é importante a gente dizer é que a nossa matriz, a matriz, a matriz africana dos povos tradicionais, tem feito o que o Estado não faz. Tem feito o que o Estado e, portanto, não reconhece que reduzir secretarias que estavam fazendo políticas que garantiam a vida nesses Estados, ela seja retirada. Ela seja retirada porque isso quer dizer que o nosso dinheiro vai ser, mais uma vez, incluído no orçamento da injustiça, da desigualdade e da morte. Minas Gerais já matou demais debaixo de todo minério de ferro e sua pilha de estéreo. Obrigada, doutora Ângela. Nós vamos seguir aqui e vamos com Diva Moreira, cientista político, que vai trazer para a gente um pouco da análise econômica. Só lembrando, gente, que a gente é cinco minutos, é pouco, mas a gente precisa de ter tempo também para ouvir os debates. Bom dia a todas e todos. Cumprimento as pessoas da mesa e, em especial, a nossa deputada estadual, Andréa de Jesus, e cumprimento todo mundo que está aí nesta plenária. Muito importante. Olha, me falaram ontem que eu teria dez minutos, então, eu não sei como é que vai ser. Agora, eu preparei um recado que eu acho que vocês vão gostar. Não é? Então, o governo Zema envia este PL em regime de urgência. Objetivo? Reduzir custos e aumentar a eficiência do Estado. desde 1995, com o governo Eduardo Azeredo, até 2018, temos ouvido dos sucessivos governos a mesma cantilena a respeito do déficit público e de como resolver esse problema. Sempre via cortes de gastos, nada mais velho, portanto. Este governo, que se autodenomina novo, poderia ter renovado se não tivesse a mesma conservadora e neoliberal visão do Estado como uma empresa capitalista que deve jurar lucros. Nunca se ouve os governos estaduais tratarem o que eles chamam de gastos públicos como investimentos sociais em saúde, educação, cultura. A nossa vereadora, Cida Falabella, falou tão bonito sobre a cultura, moradia, transporte, segurança, ou seja, um conjunto de políticas sociais voltadas para promover a qualidade de vida de um povo. Não. Ao invés disso, propõe a mesma receita do Estado mínimo para o povo, redução de custos, o que sempre incide sobre direitos da população garantidos pela Constituição de 1988. Pesquisadoras e pesquisadores que vêm há anos se debruçando sobre esses assuntos reconhecem a necessidade de renegociação da dívida pública do Estado de Minas Gerais, que figura entre os três estados mais endividados da federação, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Eu começo por citar esse livrinho superimportante, viu, gente? Superimportante sobre a dívida pública e vou aproveitar para pedir a deputada Elisabeth Jucá que presente... A secretária, me perdoe, Elisabeth Jucá, que presentei o nosso governador com este livro que vai ser muito útil para ele. O nome é Dívida Pública do Estado de Minas Gerais, a renegociação necessária. É a dívida. Ela tem a... Colocar o dedicador. Ah, tá. Depois eu coloco. Essa renegociação que beneficiaria os municípios mineiros e sua população teria que enfrentar de forma corajosa as imposições derivadas de acordos lesivos com o FMI, como é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nada mais enganador do que o nome dessa lei que erigiu como responsabilidade fiscal o zelo com o pagamento da dívida externa. Em seu artigo 35, essa lei proíbe a revisão dos contratos da dívida dos Estados. Não pode rever nunca. Nunca. Nunca poderá. É uma cláusula imexível. Em seu artigo 35, proíbe a revisão dos contratos da dívida dos Estados para com a União. Melhor dizendo, para com o capital financeiro internacional, com a banca internacional. Esses contratos tiveram cláusulas extremamente danosas, dentre elas, a privatização das empresas públicas, patrimônio duramente conquistado pelo povo brasileiro. Agora mesmo, a CEMIG, que já tinha sido parcialmente privatizada, está no alvo das exigências do governo federal. Diga-se, governo que cumpre prioritariamente os interesses de Washington. É essa lei, enganosamente chamada de responsável, que restringe duramente a realização de concursos públicos, a chamada dos aprovados em concursos, a qualificação e remuneração decente do funcionalismo público. Vale abrir um parêntese para dizer que o adoecimento funcional tem sido recorrente e nada sugere que a situação possa mudar no governo Zema, que erigiu o corte de gastos como política anti-deficit. Na verdade, o ovo da serpente que vem sendo chocado desde o governo Eduardo Azeredo continuará gerando seus filhotes venenosos. Por que falamos assim? Ora, de 2003 a 2014 tivemos no governo do Estado dois mandatos de Aécio Neves e um mandato de Antônio Augusto Anastasia. Falava em choque de gestão e em déficit zero. Então, eu não sei se o tempo vai ser suficiente, porque eu trouxe, inclusive, deputada, um trecho do programa de governo do PSOL-PCB que critica o choque de gestão. Talvez seria interessante a gente saltar. O que vocês acham? A gente fala mais um pouquinho? O choque de gestão é uma concepção, ou seja, não se fala, o Zema não fala em choque de gestão agora, não, mas toda a fala está baseada no que eu vou falar aqui. O choque de gestão é uma concepção tecnicista, na qual persiste uma noção inabalável de que, sendo supostamente técnico, não existem influências políticas, nem sequer ideológicas. Trata-se de uma percepção pretensamente neutra de gestão do Estado. Os tomadores de decisão do referido choque tentam passar uma imagem de neutralidade, responsabilidade, eficiência, transparência e modernidade de uma nova, entre aspas, forma de Estado. Aderiram a uma identidade prática, fundadas na presunção de que a administração e o desempenho privado são mais eficientes e plausíveis, e, portanto, o Estado deve ordenar suas ações como se estivesse gerenciando uma empresa privada capitalista. Novas terminologias e conceitos passaram a ser usados, e o funcionalismo público nomeado de gestores passou a ser tratado como trabalhadores do setor privado. A falta de concursos e de chamada dos aprovados significaram escassez de servidores em áreas-chave de funcionamento do Estado, como é o caso de fiscais da Receita, do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, do Trabalho, do Judiciário, dentre várias outras áreas que poderiam ser exaustivamente citadas. Esses novos servidores deveriam implantar uma gestão pública moderna, eficiente e coerente com as leis e diretrizes orçamentárias, financeiras e administrativas impostas pelos ideólogos do Estado de gestão. Essa concepção abrange todo o aparelho do Estado, deixando à mostra seu caráter de superestrutura do capital, com suas políticas sociais de educação, saúde, segurança, cultura, subordinadas aos ditames de um orçamento que passou a privilegiar o modelo de crescimento econômico voltado para a oferta de financiamento de insumos e de infraestrutura para os setores exportadores de commodities. Além das desonerações e subsídios que empobreceram o orçamento público, temos, assim, a idealização e prática do Estado neoliberal em um país periférico como o Brasil. Estamos pedindo para concluir, então, eu vou saltar aqui. E, como está escrito, eu posso, posteriormente, passar para as pessoas, mas eu gostaria de concluir que significa o quê? Dois minutos? Na verdade, o tempo da senhora já se exauriu, mas, se a senhora puder fechar o pensamento e, depois, a gente disponibilizar o texto, a gente pode, inclusive, deixar com a imprensa da casa. O pessoal, eu sou também da Auditoria Cidadã da Dívida, e o pessoal da Auditoria vem batendo na questão de que os governos sempre querem resolver o problema do déficit cortando gastos e não produzindo gastos, gastos, eles só falam assim, e não produzindo receita. O que a Auditoria Cidadã defende é a produção de receita. Como? Então, e o governo Zema fala em economizar 30 bilhões de reais. Aí, deixa eu falar um negocinho rapidinho aqui, deputada, que é o seguinte, a Lei Candir, a Lei Candir é um estrago para todos os estados, sobretudo os estados mineradores. Então, a Lei Candir, que foi imposta pelo governo Fernando Henrique Cardoso, em sintonia com as exigências do Fundo Monetário do FMI, do Banco Mundial, concede isenção tributária às exportações. Isso é de uma crueldade absoluta. Isenção tributária das mineradoras. Um Estado riquíssimo como o nosso, eles vêm falar que o Estado é deficitário, o Estado é pobre. Como? O Estado tem a primeira maior reserva de nióbio do planeta. 75% do nióbio do planeta estão localizados no Estado de Minas Gerais e falam da nossa pobreza, que o Estado é deficitário quando a gente pisa em minérios estratégicos riquíssimos. Então, não mexem nisso, porque é uma imunidade tributária, um privilégio tributário para o capital estrangeiro. Então, como eu falei, eu vou precisar de concluir. Eu quero concluir aqui. A gente queria fazer mais críticas, mas o tempo foi insuficiente. Que pena. Vou sair daqui frustrada, viu, deputada? Eu sei, claro. Vamos estabelecer. Vamos tirar como encaminhamento um outro espaço para a gente ouvir os técnicos. Eu vou só terminar com uma frase positiva, porque eu sou uma mulher política e eu acho que quem faz política tem que ter um compromisso com a esperança. O que eu sugiro? Eu trouxe aqui uma fala muito bonita do Marco Aurélio Nogueira, que diz o seguinte, a respeito de uma reforma democrática do Estado, ele diz o seguinte, precisamos de encontrar os meios de pôr em curso uma prática cotidiana que invada as instituições, mas vá além delas e que se dedique a desmascarar criticamente o cinismo, as mentiras e as injustiças, a arrogância dos poderosos e a frieza dos tecnocratas, uma prática que combata a indiferença e o egoísmo, que reinvente a política como atividade e como cultura. Não é isso, vereadora Cida Falabella? Trazendo consigo uma outra ideia de Estado, de desenvolvimento e de sociedade. Com isso, será possível fixar um novo horizonte de sentido e recuperar a capacidade social de projetar, isto é, de tornar possível o futuro e delinear novas esperanças, algo que nos ponha bem além da economia, do mercado, do cálculo monetário que reative e expanda o pensamento criativo, que aproxime interesses, ideias, tendo em vista a formação de consensos consistentes, que torne palpável a perspectiva de que somos capazes de dirigir a mudança, dirigir a mudança e não apenas ser vítimas dela. Muito obrigada, gente. Desculpa. Obrigada, Diva. Sei que os longos anos de vida e de militância têm muito para passar, mas a gente está com o tempinho apertado. E agora a gente vai ouvir a Elisabeth Jucá, ela é secretária de Estado, está aqui para trazer um pouco desse panorama de que a gente está nos afligindo tanto e ela vai usar o PowerPoint, usar a transmissão ali para falar um pouco do trabalho dela agora a partir da reforma administrativa. Bom dia a todos. Bom dia, deputada. Obrigada por esse espaço de a gente colocar como... Está desligado? Está baixo? Agora sim. Então, vou começar de novo. Bom dia a todos. Bom dia. Todas. Todos e a todas. Bom dia, deputada Andréia. Então, ao qual cumprimento todas as mulheres da mesa. Bom dia ao senhor Zé Francisco, ao qual cumprimento todos os homens da mesa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco do que foi pensado nessa reforma, porque o que a gente, nós estamos conversando, do que às vezes o projeto de lei não ficou claro, descrito, que nós estamos mantendo todas as políticas que já existiam na Secretaria de Direitos Humanos. Então, eu gostaria de, eu não sei se vocês estão vendo, a nova estrutura que foi encaminhada aqui para a Assembleia, a Superintendência de Direitos Humanos passa a assumir todas essas competências. Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, Programa de Proteção e Defensores de Direitos Humanos, Programa de Proteção a Vítimas, a Testemunhas, Centro de Referência dos Direitos Humanos, Articulação em Conflitos, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo, Atenção ao Migrante, Refugiados e Apátridas, Memória e Verdade, Enfrentamento à Tortura e à Violência Institucional, Ações de Educação e Direitos Humanos, Escola de Formação e Direitos Humanos, Ações de Promoção e Direitos Humanos. Isso a Superintendência de Direitos Humanos fica responsável. Tem uma outra Superintendência de Participação e Diálogos Sociais, que dá suporte aos conselhos, comissões e comitês. Também tem as políticas de promoção aos direitos, criança e adolescente, juventude, mulheres e de enfrentamento à violência, igualdade racial e de direitos dos povos e comunidades tradicionais, pessoa com deficiência, pessoas LGBT, pessoa idosa, população e situação de rua atingidos e promoção das políticas de direitos difusos e de respeito à diversidade religiosa. Contamos também com, por favor, oito conselhos, uma comissão e seis comitês, que são os conselhos, o Conselho Estadual da Mulher, Conselho Estadual da Juventude, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Conselho Estadual de Direitos Difusos, Conselho Estadual de Promoção e Igualdade Racial e Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais e mais seis comitês, Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apática, Enfrentamento e Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo de Minas Gerais, Comitê Estadual de Educação de Direitos Humanos de Minas Gerais, Comitê Estadual de Prevenção à Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas Cruéis Deshumanos ou Degradantes, Comitê Gestor Estadual para Criança e Adolescente no Semiário do Mineiro, Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Estadual para a População e Situação de Rua e Comitê de Respeito à Diversidade Racial. Na realidade, nós estamos mantendo todas as políticas e o que eu gostaria de falar com você é que nós estamos mantendo as políticas e que elas serão fortalecidas, que eu acredito que, igual a vereadora Sida, em política transversal. Eu não posso falar em direitos humanos e direitos sociais sem falar em cultura. Eu não posso falar em direitos humanos e direitos sociais sem falar em saúde. Eu não posso falar em direitos humanos e direitos sociais sem falar em educação. Então, todas essas políticas elas são fortalecidas de uma maneira para a gente trabalhar de maneira transversal. É um grande desafio porque uma estrutura que você mantém o que a gente chama de caixinhas, o medo nosso é essas caixinhas ficarem só na caixinha, não trabalhar de maneira transversal. Então, a gente precisa ter coordenações de todas essas políticas que articulem com todas as secretarias. e é essa a nossa proposta, articular todas essas políticas para dar fortalecimento a elas. A outra questão que eu gostaria de falar que um dos nossos grandes desafios é o processo de regionalização e territorialização, é manter todas essas políticas em todo o Estado de Minas Gerais, que é o nosso papel. Então, uma política de direitos humanos ela tem que ser lá para o norte de Minas, ela tem que ser na zona da mata, ela tem que ser dada em todas as regiões. Então, é essa construção que nós estamos propondo aqui. A política ela vai continuar mantendo. O que ela aconteceu é que ela não vai ter esse status de secretaria. Ela vai ter uma status de subsecretaria. Mas eu acho que quando você se trabalha com afinco, dedicação e propósito, essa política acontece. Então, é isso que nós estamos querendo, é isso que nós viemos falar aqui. E pode ser que no projeto de lei, deputada André, não tenha dado essa clareza que nós estamos mostrando aqui agora. Então, por isso que eu acho que eu fiz questão de eu mesma vir aqui para falar que isso está previsto quando a gente mandou a proposta e, às vezes, a descrição e, às vezes, a descrição dela não está muito clara. Mas, na nossa proposição, todas essas políticas se mantêm. Então, era isso que eu gostaria de ficar e esclarecer. Estou aqui para responder algumas perguntas. Quero já falar o seguinte, que eu não vou poder ficar aqui durante muito tempo, mas as pessoas da subsecretaria, da secretaria estão aqui. Por quê? Porque, na realidade, nove e meia, eu tenho um compromisso na cidade administrativa que eu já adiei com pessoas de fora para tentar ver recursos mais para a secretaria. Eu tentei passar de dez e meia para o meio-dia porque eu gostaria de estar aqui e estar a tempo de falar com vocês. Eu tinha pedido, inclusive, para falar um pouco antes para poder debater com vocês, mas, ao adiantado da hora, eu saio, mas a minha equipe fica. Então, o seguinte, nós trabalhamos lá em equipe, não é só a figura da secretária. Nós somos uma equipe que trabalhamos conjuntamente. Eles vão me levar e eles têm toda a capacidade de responder. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Temos alguns pontos. Olha, ela está levando o livro para o Zema, para o governador. É isso. É muito bom que o governo esteja presente. Abrir diálogo com a casa é extremamente importante e a senhora tem vindo sempre. Isso, parabéns. Muito obrigada por vir. Foi bom que a senhora trouxe hoje um material um pouco mais detalhado que, de fato, o PL que tramita na casa não traz esse detalhamento, embora a gente ainda continua preocupado com o excesso de matéria que vai estar em uma única pasta. Só de conselho para a senhora participar das reuniões, a gente imagina que, de fato, alguma política pode ficar prejudicada, porque exige, inclusive, coordenadorias, diretorias... Isso já está começando a ser pensado, coordenadorias, dessa forma, por políticas. Por políticas. Mas isso vai ser definido como foi antes. É por decreto. Mas isso está sendo pensado, sim. Isso preocupa, secretária, isso, de fato, preocupa. Quem já acompanhou as políticas de perto, quem já esteve na execução, sabe o quanto é complexo o Estado de Minas Gerais com 853 municípios, interiorizar, estar presente e ter pessoas com competências e órgãos com competências para levar isso para o interior. Eu gostaria de falar uma coisa muito. O Estado não trabalha sozinho, ele trabalha juntamente com os municípios. E o nosso papel é apoiar os municípios na execução dessas políticas. Então, não só com recursos, mas com apoio técnico, apoio de monitoramento, tudo isso. Não, não é só a questão, também financeiro, mas eu estou falando que não é só financeiro. Também a gente tem que apoiar tecnicamente. Gente, agora, mas não só com dinheiro se faz política. Deixa a secretária concluir. É isso que eu quero falar o seguinte, política se faz também com articulação, com conversas, com capacitação e monitoramento dessas políticas. E o que eu estou falando, não estou falando que é só dinheiro, mas que isso faz parte também. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu acho que a nossa equipe está muito bem preparada para responder. Todo o trabalho da secretaria é um trabalho de equipe, de discussão e de escuta. Por isso que eu estou me propondo, não é, deputada? Vira aqui, eu tenho visto aqui, vindo aqui várias vezes, para escutar vocês. Mas, infelizmente, já o atraso da audiência, porque houve um atraso, eu não vou poder ficar enquanto é isso. Muito obrigada. na... Não, daqui a pouco. Poderia abrir cinco perguntas, para ela fazer cinco perguntas, para ela poder ouvir cinco perguntas, não mais dinheiro, ela ouve e se retira. Mas eles estão aqui. Está ótimo. Então, como está o tempo? É possível? Sim. A gente já abriu um pica-fogo. Então, a mesa tem acordo. Aqui a gente abre cinco pessoas, falam, a gente volta. Gente, as falas são três minutos mesmo, rápido, os três. Cinco pessoas? É possível? Três pessoas? De forma bem sintética? Uma de cada política. Então, bom dia a todas e a todos. Pedi esse ponto, secretária, porque eu acho que é importante em relação ao que a gente vem observando no projeto de lei. O projeto de lei do governo Zena... Questão de ordem. Você podia deixar seu nome e a entidade que você representa? Douglas Miranda, sou ex-coordenador LGBT do governo do Estado de Minas Gerais. Atualmente, estou assessor parlamentar do deputado Rogério Correia. Dois pontos. O projeto de lei, ele apaga a pauta LGBT. Por quê? No momento que a gente observa a estrutura e todo o debate que se tem dos conselhos, comissões e comitês que vem escrito, não aparece nada LGBT no projeto de lei. Das outras pautas, minimamente, tem um conselho ou tem um comitê. Isso aí no decreto. O nosso medo é que não apareça nada no projeto de lei. Então, uma proposta que a gente gostaria de fazer, até conversei com o deputado Marília Campos, é de a gente fazer uma emenda de se criar um comitê de cidadania LGBT já dentro do projeto. Isso pode ser feito pelo executivo de se criar uma emenda colocando um comitê de cidadania LGBT, já que o conselho é de prerrogativa desta casa. Isso é um ponto. O segundo ponto é que eu não vi nada referente aos conselhos, ao Centro de Referência de Direitos Humanos, que é uma prática hoje que eu não visualizei dentro da estrutura. Acho que é importante ouvir um pouquinho sobre o Centro de Referência, porque foi criado um em Montes Claros, um em Teoflotone, um em Alfenas, tem juiz de fora. Como é que tem sido essa prática? E um ponto, secretária, que nos aflige também é em questão ao CERNA. O CERNA também não apareceu nada. É um ponto hoje, uma política importante para combater a violência contra as mulheres e não aparece dentro da estrutura. Outro ponto é que a gente tem um núcleo de atendimento hoje na Casa de Direitos Humanos e a central de monitoramento. Eu vi que vai se transformar em assessoria. Esse núcleo hoje que acontece dentro da Casa de Direitos Humanos, o que o governo vem pensando? Obrigada. Agora é Hermelinda? Solange, eu sou usuária do CERNA, assistida do CERNA. E eu queria fazer para a secretária uma pergunta, porque ontem nós tivemos uma reunião com ela e foi falado que o CERNA não fecharia. Mas, ontem mesmo, pessoas que são assistidas lá passaram para a gente a informação que elas já foram desligadas do serviço de psicologia e que as psicólogas que nos atendiam, que eram as contratadas, já foram demitidas. E a gente recebe ali um atendimento muito específico. A atual coordenadora está fazendo um trabalho muito arbitrário, desumano, ela trabalha de uma forma onde ela não atende, ela não fica no CERNA, ela passa no CERNA e vai para a cidade administrativa, trabalhando lá. Onde, antes, cada mulher que chegava ali com situação de violência era assistida. Se precisasse de uma casa-abrigo, a coordenadora, Lucinha, corria atrás disso e fazia tudo acontecer. Hoje, a gente está se sentindo desamparada, hoje, a gente está se sentindo traída e, aí, eu falo, o feminicídio aumenta, mulheres morrem e eu não estou aqui por mim hoje, não. Hoje, a minha fala é pelas mulheres que chegam lá e não são atendidas. Porque as mulheres que estão lá, hoje, estão sendo passadas para trás, elas não recebem e eu não. Eu tive a felicidade de ser atendida, muito bem atendida e hoje é o caminho. Porque existe Maria da Penha. Porque, senão, eu poderia ser uma das que estavam aí, e, olha, mortas. Porque todo dia morre gente. Enquanto é uma odontóloga, uma dentista com um médico, vai à mídia. Mas a mulher comum, a dona de casa, como eu, não sai. Então, o que eu peço? Que permaneça o serviço do CERNA. Porque o governo do Estado nos informou ontem que eles não têm verba para nos atender. Agora, vai ampliar o trabalho para todo o Estado? Como? Como todo o Estado vai receber esse atendimento, sendo que, hoje, nós não temos nem o que a gente precisa aqui. Estão retirando um trabalho muito bem feito, um trabalho muito bonito, necessário, falando que vai ampliar para o Estado, se não tem verba para fazer o que estava sendo feito hoje. E, muito obrigada. E nós somos muito bem recebidos ontem, também na cidade administrativa. Obrigada. Agora é a Hermelinda. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Hermelinda, superintendente do Consórcio Mulheres das Gerais, que é uma autarquia que envolve 12 municípios da região metropolitana que trabalham com o enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí, secretária, eu queria ver por que a senhora está dizendo, por isso que, desculpa o pinga-fogo que eu fiz com a senhora, mas, quando diz que o papel do Estado é articulador. Infelizmente, o governo Zema não vai alterar o modelo federativo brasileiro. E nós temos o modelo federativo do papel da União, dos Estados e dos municípios. E o Estado tem o seu papel de financiamento também das políticas públicas. E, principalmente, no momento que nós estamos no tempo de Damares, como ministra de Política para as Mulheres, que vem desconstruindo, nacionalmente, tudo o que nós estamos fazendo. E aí é assustador para nós, quando também viemos para o Estado, e há esse desmantelamento. Política pública se faz com recursos públicos. E aí nós já vemos o rebaixamento, a retirada da Subsecretaria das Mulheres em um Estado louco, como é Minas Gerais, de 853 municípios, em uma dimensão territorial. E aí eu fico imaginando, se, com o decreto de criação de uma coordenadoria, se a coordenadoria conseguirá minimamente dialogar com os municípios. Primeiro que vai estar lá no quinto, sexto, oitavo escalão. E você vai dialogar com quem, estando nesse nível de escalão, para a política de mulheres. Outra, para concluir, a companheira que falou antes, falou do Cerna. Saiu uma matéria da CEDESI falando da política de enfrentamento ao Estado. Quem lê a matéria, muito bem escrita, por sinal, a cidadã comum vai ler e falar que o Estado vai, de fato, fazer um compromisso. Nós, que estamos na política de mulheres há mais de 20 anos, conseguimos ler nas entrelinhas. Municipalizar o Cerna, municipalizar significa passar a responsabilidade para o município de que forma? Porque, do jeito que está escrito lá, vocês vão fazer uma articulação com o município. O Cerna atende uma mulher de contagem, repassa essa mulher para a contagem. Atende BH, repassa. Isso não é municipalização. Isso é repasse de responsabilidades. Então, eu penso assim, eu saio muito mais preocupada, apesar da demonstração que a senhora traz, aparece, aparece. Não queremos aparecer só com palavras. Acho que faltou, na fala da senhora, é muito curta. Mas, como nós já sabemos boas intenções, não se constrói política pública, tem que ter prática e tem que estar escrito, inclusive, para a gente cobrar da senhora daqui para a frente. Obrigada. Obrigada, Gustavo Ribeiro. Bom dia, deputada Andréia. Cumprimento à mesa. Meu nome é Gustavo Ribeiro, faço parte da Frente Autônoma LGBT e também acompanho a Gabinetona. A minha ponderação, secretária, vai no sentido do fortalecimento da participação popular na secretaria para a senhora gerida. Nós vemos que há a existência de alguns conselhos que foram frutos da luta desses movimentos populares e transformados em via de projeto de lei, mas uma luta antiga e ainda urgente do movimento LGBT é a criação do Conselho Estadual de Direitos da População LGBT, que é um projeto de lei a ser enviado de iniciativa da senhora e do governador Romeu Zema. É urgente que a senhora se empenhe no envio desse projeto para a Assembleia Legislativa, ainda no início da gestão, uma vez que foi tentado na gestão anterior, mas, por ter sido enviado no apagar de luzes, não houve tempo hábil para que essa casa pudesse analisar esse projeto de lei. Também, secretária, quero instar a senhora que permaneça com a Comovec e com a CPF, duas comissões que foram essenciais para a articulação da Força de Segurança Pública e das forças do Estado em grandes eventos como o Carnaval Belo Horizontino. Nesse último Carnaval, nós tivemos 4,3 milhões de pessoas em Belo Horizonte preenchendo as nossas ruas. E nós, do movimento social, que estávamos habituados, na última gestão, a fazer diálogos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os bombeiros e com as demais forças de segurança geridas pelo governo do Estado, não tivemos esse espaço garantido. A CPF é uma comissão de enfrentamento às fobias, especialmente à fobia LGBTfóbica, que mata, e, em Minas Gerais, é o segundo estado onde mais pessoas LGBTs morrem. É urgente que esse ato, que é um ato administrativo, que pode ser assinado pela senhora, inclusive, a partir do momento em que a reforma for promulgada, seja mantido. E que o envio do PL, que crie o Conselho LGBT, seja feito o quanto antes. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Agora é a Bruna Cris, do Fica Vivo. É a última, tá, gente? Fica Vivo. Meu nome é Bruna Cris, sou oficineira do programa Fica Vivo no bairro Minas Caixa. E, no dia 11, a gente recebeu a notícia de que o nosso CPC iria fechar, deixando minimamente 300 jovens sem atendimento, deixando minimamente 3 mil pessoas que são os moradores do entorno, que são atendidos tanto pelo Fica Vivo quanto pela mediação de conflitos, sem esse atendimento. Hoje, o único acesso que essa população tem, tanto de cultura, no sentido até de esporte, é pelo próprio Fica Vivo e pelos grupos que atuam ali. A região de Venda Nova é sucateada, é uma região extremamente grande, mas que, de verdade, não tem o olhar público para lá. E a gente teve uma reunião, inclusive, na semana passada, com o secretário Igor Eto, na própria cidade administrativa, e a gente ainda não teve nenhum retorno. Então, assim, eu queria ponderar mesmo nesse sentido de a gente sempre está à margem, à margem fisicamente e à margem também do olhar público. E eu queria, na verdade, uma resposta. A gente permanece, a gente não permanece, porque, até então, a gente não sabe. E, no sentido desse olhar para esse tipo de trabalho, eu acho que o Fica Vivo é a ponta de lança dentro das favelas, dentro das comunidades. E vocês vão estar percebendo isso. Por não ter ou ter diminuído o número de homicídios, vocês acham que pode fechar. E, na verdade, é justamente o contrário. Só diminuir o número de homicídios por conta do trabalho estar sendo bem feito. E ele tem que ser continuado. É isso. Obrigada. Obrigada, Bruna. Agora a secretária vai responder essas cinco questões e depois a gente volta para a mesa, viu, gente? Douglas. Cadê o Douglas? O Douglas falou do Comitê da Cidadania LGBT e o Gustavo falou do Conselho. Então, eu acho que são duas coisas que eu preciso... Conselho ou comitê? Ou começamos como comitê e evoluímos para um conselho? Não sei. Isso aí eu vou levar e vou estudar essas questões. Quanto ao centro de referência, ele está dentro da política. E ele, como centro de referência, eles são tratados de uma forma com pessoas que são contratadas, centros contratados, ele não aparece aqui. inclusive, semana que vem, eu já vou me reunir com todas as pessoas do centro no Estado todo. O Cerna. O Cerna nós tivemos ontem, Solange. Quando você me fala que tem pessoas demitidas, que você escutou, não é uma comunicação oficial. Inclusive, nós estamos assustados quanto a isso, eu vou verificar, porque não foi demitido ninguém, não foi feito nada disso. E, como eu te falei ontem, nós vamos fazer... O que nós queremos? Fortalecer a rede de proteção a mulheres em situação de violência. No Estado todo. Eu não estou falando que eu vou municipalizar. Esta rede é composta não só com pessoas da C10 e com o Cerna, mas com todos os atores que envolvem nisso. Defensoria pública, promotoria de mulheres, a saúde da mulher, com tudo isso. esse processo de articulação é isso que nós estamos estudando. Quanto a isso, nós não vamos fechar o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos com problema de pessoal, sim, e a capacidade de atendimento a essas pessoas. É isso que nós estamos estudando e nós falamos para você ontem que nós temos, até isso acontecer, nós temos um modelo de transição que seríamos discutido com vocês. Então, é o seguinte, eu vou verificar esses dados oficialmente lá na casa de referência. Está bom? Solange, Solange, Hermelinda, eu sei que um dos papéis do Estado é o cofinanciamento. E sei também que o Estado é indutor da política através do financiamento. Mas que, no papel, no pacto federativo, o município tem um papel de executor muito grande. Então, o que nós queremos trazer é uma política de mulheres para o Estado todo, fortalecida. Não só o Cerna, como o Cerna aqui, que eu atendo hoje, 101 mulheres com violência, num papel muito importante, mas que isso seja levado, fortalecido para o Estado inteiro. O Estado tem... Esse carnaval, as notícias de feminicídio foram assustadoras. E nós temos que trabalhar também a prevenção contra isso, como vamos trabalhar políticas que façam que isso não aconteça mais. É um processo de discussão, de construção, que vamos fazer isso juntos. Eu nunca falei agora que o Cerna, nós estamos em um processo de reestruturação. Mas ainda não, ele não está fechado, isso não. A outra questão, e o cofinanciamento, ele vem, ele é previsto. Mas o que eu não posso é também, hoje, o cofinanciamento da assistência social está atrasado, estava atrasado 24 meses. Isso a gente também tem que entender que a gente não pode, a gente tem que fazer política de fato, com recursos. E é isso que a gente está trabalhando para acontecer. Bruna, a reunião que eu tenho que sair aqui, vou te dar essa notícia, é no Palácio Tidradente sobre Fica Vivo, sobre essa sua questão. Eu estou saindo daqui porque eu fui convocada com o Igor Eto para nessa reunião, que ela era às 10 horas e eu pedi para passar para meio dia para estar aqui. Eu não posso, eu não posso fazer isso porque eu fui convocada, entendeu? Mas eu fui convocada para conversar sobre essa questão de Fica Vivo. Então, gente, eu já estou me justificando porque eu estou saindo. É esta a reunião que eu tenho lá no Palácio Tidradente, junto com o secretário Igor Eto, que me convocou para fazer isso tudo, para ver qual é a solução que vai ser dada. Então, Gustavo, Douglas, desculpe, você não... Eu estava falando o seguinte, que você me pede, você fala do comitê, o Gustavo, desculpe que eu troquei, fala sobre o conselho. Entendi. Então, nós estamos levando essa pauta para ser estudada e vir dar encaminhamento a ela. Está certo? Ótimo. Com o Bruno? Com o Bruninho? Está certo. Está bom. Pode deixar. Vou chegar lá e vou dar uma olhada com carinho nesse sentido. Está certo? Muito obrigada. Então, obrigada, secretária, obrigada pelas contribuições. Nós estamos dentro do horário, não houve atrasos, é porque o debate mesmo acontece no final da audiência. É importante ouvir as outras explanações agora. E vamos com o Edson Luiz de Almeida Teles, professor do curso de filosofia da Universidade Federal de São Paulo. Obrigada, Edson. Bom dia a todas e a todos. Agradeço à deputada Andréa de Jesus pelo convite, em nome de quem eu já cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar especialmente a Gabinetona, uma experiência política inovadora no Parlamento Brasileiro, no Legislativo Brasileiro, especialmente ao plenário, que é quem dá o espírito, o ânimo do que são os direitos humanos, de fato. A minha fala aqui é muito breve, vai no sentido justamente de uma profunda preocupação, que gostaria de transmitir aqui à secretária, ao governo do Estado de Minas Gerais, que se refere ao grande perigo que é a gente, vamos dizer assim, jogar o bebê junto com a água do banho. A gente tem que lembrar que o nosso país é um país historicamente marcado pelo racismo, pelo etnocídio e pelo patriarcalismo. Essas características históricas se somam a uma outra característica histórica recente e que volta com muita força nos dias atuais, que é o fato de que aqui nós tivemos mais de duas décadas de uma violenta ditadura, que violou gravemente os direitos humanos, em vários aspectos. A gente sai dessa ditadura e não se desfaz desse histórico tradicional da Constituição do país. Então, se na ditadura militar existia um inimigo hipotético, que era o subversivo, o opositor, aquele que era contra os militares, a nossa transição para a democracia e para a montagem do Estado de Direito acabou por manter a construção do inimigo nestas outras figuras históricas que eu citei há pouco. Então, na passagem da ditadura para a democracia, a gente mantém certas vidas descartáveis ou matáveis na estrutura política do país, na estrutura social e, em especial, na estrutura de segurança pública. Então, o fato de rebaixarmos secretarias de Estado de Direitos Humanos, as subsecretarias, fazermos junções, como fizeram com o Ministério dos Direitos Humanos, com outras pastas do governo, pastas importantes e que demandam políticas específicas, acabam por gerar uma menorização, uma desqualificação das políticas de direitos humanos. Então, diante desse histórico recente, diante desse histórico tradicional da política brasileira, da estrutura social brasileira, não dá para deixar de lembrar que, a cada 23 minutos, veja, a gente está aqui há umas duas horas, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país. A cada duas horas, uma mulher é assassinada nesse país por feminicídio. A cada instante, nós estamos mantendo, desde a colonização, mas agora de forma mais grave como política de Estado, o etnocídio das nossas populações indígenas. Nós temos 64 mil homicídios, mortes violentas por ano no país. Boa parte dessas mortes, inclusive, vem por parte de agentes do Estado, pessoas que deveriam manter a segurança dos indivíduos habitantes desse território e que promovem essa violência. Nós temos cerca de 700 mil presos no país, com quase a metade deles sem a condenação em definitivo, presos provisórios, e a gente sabe quem são esses sujeitos. São os negros, são as mulheres, são essas vidas descartáveis que estão sofrendo essas violências nas suas várias segmentações, nas suas várias camadas. Eu queria acrescentar a esse histórico que os direitos humanos, e quando a gente vê essas reformas de Estado, essas precarizações das políticas públicas, a gente vê atingir uma parte dos direitos humanos, que são justamente aquela em que o Estado vai produzir alguma ação na tentativa de diminuição dessas injustiças históricas e das injustiças do presente. Mas a gente poderia dizer também que os direitos humanos, e eu queria acrescentar então aqui um tema muito importante, se fazem a partir da junção de uma compreensão universal do que seja uma vida digna em conflito, vamos dizer assim, com as lutas sociais e com os movimentos sociais. Então, um elemento fundamental dos direitos humanos são vocês que estão aqui no plenário. Eu queria acrescentar isso porque, junto com a precarização das políticas públicas em direitos humanos, nós estamos assistindo hoje uma criminalização de quem luta em favor dessas políticas, uma criminalização dos movimentos sociais. Essa criminalização, ela vem, por exemplo, no pacote do ministro Moro, numa espécie de militarização da nossa vida cotidiana, militarização dos nossos espaços. Então, lá onde tem o conflito social, lá onde tem a luta política, está havendo cada vez mais a presença dessas forças de segurança, dessas leis, dessas políticas de segurança pública, cujo alvo central são esses indivíduos historicamente já nomeados aqui. Então, é bom a gente relacionar que o ataque ou a precarização das políticas públicas caminha junto com a criminalização de nós que estamos lutando pela melhoria dessas políticas. Eu poderia aqui continuar, mas eu faço um parênteses, eu queria fazer uma nota aqui, acho que é um lugar público que merece essa nota. Eu, além de professor de filosofia, ativista de direitos humanos, sou membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura, eu tenho um tio que foi desaparecido na ditadura, e queria aqui fazer, registrar o protesto em relação ao pedido do atual presidente militar da República de que as instituições do país comemorassem o golpe militar de 1964 e o regime instaurado por ele, um regime que praticou tortura, as mais variadas violações de direitos, o assassinato de pessoas sem o mínimo direito à defesa. anuncio também que nós, familiares, entramos hoje de manhã com uma ação no Supremo Tribunal Federal, exigindo a extinção dessa decisão de comemoração e a proibição de que isso seja feito nas instituições públicas. Obrigado. Gente, vamos ouvir agora o deputado do Bruno Engler para dar o seu parecer. Presidente, cumprimento a todos aqui da mesa na figura da senhora, cumprimento todos que estão aqui nos acompanhando. Eu vou ser muito breve na minha pontuação, até porque eu tenho interesse na CPI que está acontecendo lá embaixo e estou indo para lá acompanhar. Eu quero falar um pouco da reforma pelo seguinte, a reforma vem sendo muito debatida aqui nessa casa e aí a gente junta as comissões, junta grupos que julgam que estão perdendo alguma coisa, que está sendo mudada alguma coisa, a gente vem aqui, faz audiência, reclama, fala que não tem que mudar, não pode mudar. Pois bem, se for dessa maneira, não vai ter reforma. Eu passei ontem o dia inteiro negociando com o governador e depois falando com quantidades representantes das Forças de Segurança Pública, negociando o pagamento do que é de direito, de salário, de décimo terceiro, de coisas que o Estado tem que pagar para esses servidores que estão trabalhando, que são os bombeiros, que têm atuação heróica em Brumadinho, são os policiais militares que arriscam a vida todos os dias para defender a população de Minas Gerais, nem o salário eles estão recebendo em dia. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro, porque o Estado está quebrado. E o governador foi eleito justamente com a proposta de enxugar e diminuir o Estado. E aí, toda vez que ele quer diminuir alguma coisa, ele quer enxugar alguma coisa, a gente vem aqui e fala não, não pode por isso, por aquilo. Olha, o governador tem que ter respeito também por quem o elegeu. Ele foi eleito com 72% dos votos, uma votação expressiva do povo de Minas Gerais que se manifestou por um Estado menor, menos inchado. A gente tem que estabelecer prioridade nas políticas públicas e é isso que o governo está fazendo. O governo colocou como suas prioridades. Saúde, educação e segurança e ele está tentando diminuir o Estado para ter recurso para o principal, para o que é extremamente necessário. E a gente não vai ter reformas toda vez que o governo tentar diminuir uma secretaria que for uma promessa de campanha, diminuir a secretaria, a gente fala não pode diminuir a secretaria. Toda vez que ele tentar diminuir a estrutura do Estado, não pode diminuir a estrutura do Estado. A gente não vai ter reforma e a gente não vai estar respeitando a vontade do povo de Minas Gerais que elegeu o governador Romeu Zema para fazer essas reformas e para diminuir o tamanho do Estado. Então, eu acho que quando a gente, enquanto Assembleia, enquanto representantes do povo, vem aqui trazer as nossas demandas, eu acho que é legítimo, eu acho que Vossa Excelência tem seus eleitores, todo mundo tem o direito de vir aqui e colocar o que pensa, colocar o seu ponto de vista, mas o governador também tem os eleitores dele, são muitos, e acho que o povo de Minas Gerais que o elegeu precisa ser respeitado na sua vontade de enxugar a máquina pública e diminuir o tamanho do Estado. Agora, eu vou arrumá-la para a CPI para acompanhar o processo, mas agradeço o espaço, presidente. Obrigada, deputado. Agora... 72% dos votos, vocês são... Gente, 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 gente. Próximo escrito... Próximo escrito, Larissa Morim, ex-subsecretária de Política para as Mulheres. Ela vai trazer também um ponte material para acompanhar a fala. É isso? É isso. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Larissa Borges. Antes de ser... de ocupar o cargo de subsecretária, sou militante do Movimento de Mulheres, militante do Movimento Negro, militante da cultura hip-hop, moradora do bairro Serra Verde, e estou muito feliz de estar aqui porque esse debate é importante e necessário. queria iniciar a fala saudando meus ancestrais e pedindo a licença e a bênção para poder fazer essa partilha entre nós, já que esse tema é tão desafiador e necessário. Queria cumprimentar a mesa na figura da nossa deputada Andréia de Jesus, a primeira deputada preta dessa casa, que tem se destacado num trabalho bastante significativo para todas nós mulheres negras do Estado. E na figura da professora Ângela, que é uma referência muito importante para mim, e eu saldo todas e todos aqui presentes. Eu queria iniciar dizendo que, saudando também meus colegas da gestão anterior, como militante, eu acho fundamental que a gente valorize e utilize os saberes que a gente desenvolve na militância para que a gestão pública possa se desenvolver e aprimorar. e, nesse sentido, eu acho fundamental que o povo possa estar, inclusive, dentro da gestão, fazendo ela acontecer e trazendo as suas demandas, suas necessidades, sua sensibilidade para a transformação dessa máquina. E eu acredito que, na gestão anterior, do governador anterior, isso foi possível em alguma medida. Houveram sujeitos e grupos que colaboraram para que parte dessas transformações possíveis pudessem ser experimentadas. e a gente não conseguiu, na gestão anterior, fazer tudo o que a gente gostaria e tudo o que a gente sonha enquanto oriundos dos movimentos sociais. Mas, parte do que foi possível, a gente conseguiu fazer com bastante dignidade e com bastante empenho. Então, eu queria mostrar para vocês, eu acho que ali está aparecendo, eu vou deixar para casa alguns documentos do trabalho que foi feito na gestão anterior. A gente trabalhou a partir de dados, a gente trabalhou a partir de planejamento, a gente trabalhou em diálogo com a sociedade civil e a gente conseguiu compartilhar. Esses documentos são públicos, a gente já divulgou eles em outros momentos, mas eu gostaria de deixar registrado aqui na comissão, porque parece que alguns deputados ainda não sabem do que foi feito anteriormente. Então, a gente tem relatório de gestão de todos os anos. É importante dizer que a Subsecretaria de Política para as Mulheres trabalhava com uma equipe bem pequena e eu vou mostrar para vocês aqui no nosso... Deixa eu ver que eu não estou conseguindo enxergar. Ai, porque eu não liguei. Espera aí. A gente trabalhava com uma equipe bem pequena e aí, no nosso organograma, o nosso organograma que está aí para vocês verem, só a Subsecretaria de Política para as Mulheres, a gente tinha duas superintendências e quatro diretorias. Na proposta atual, toda a política de direitos humanos vai ser reduzida a duas superintendências. Então, assim, na gestão anterior, a gente não tinha o modelo ideal, porque o movimento de mulheres reivindicou uma secretaria estadual de política para as mulheres e a gente conseguiu sair do status de coordenadoria e passar para o status de subsecretaria. E não foi suficiente. Com essa estrutura que ainda era limitada, a gente conseguiu realizar atividades em quase 300 municípios. e aí vocês imaginem agora com uma estrutura menor que essa para desenvolver o trabalho dos direitos humanos no Estado inteiro. Então, eu acredito que a gente está diante de um desafio muito complexo que não tem só a ver com a estrutura organizacional do Estado, tem a ver com a prioridade política, porque não adianta estabelecer uma estrutura grande ou pequena e não estabelecer prioridade política. Qual é a prioridade política desse Estado? Quando a gente fala que o Estado está quebrado, está quebrado para quê? Está quebrado para quem? Porque não está faltando recurso e isenção de impostos para banqueiros, não está faltando recurso e isenção de impostos para empresários, não está faltando recursos para mineração, não está faltando terra para as grandes empresas, está faltando para os quilombolas, para os indígenas, para as mulheres, está faltando para a população LGBT. Então, é uma questão de prioridade política. Qual é a prioridade política que esse governo vai dar para as questões de direitos humanos? A gente pensa os direitos humanos não só com uma perspectiva de arma, de segurança pública militarizada. A gente precisa pensar os direitos humanos de uma perspectiva mais ampla, mais consistente. A gente precisa, sim, valorizar o fica-vivo, valorizar a mediação de conflitos, valorizar os valores de Minas, valorizar os conselhos e colocar os conselhos para funcionar. O Conselho de Política para as Mulheres existe desde 1987 e até esse ano ainda não teve reunião. E o conselho está ativo, ele tem uma gestão que vai durar até novembro, então, ele precisa funcionar e ter uma nova gestão a partir de novembro. A gente precisa conseguir colocar mais prioridade nos programas de proteção a pessoas ameaçadas de morte, tanto o de adolescentes quanto de defensores, e também estabelecer uma política para as mulheres em situação de violência que estão correndo risco de morte. Também institucionalizar o Comitê de Transversalidade para a Promoção da Igualdade de Gênero, que foi uma política construída na gestão anterior. Valorizar o CERN. Eu acredito que as meninas estão trazendo parte das perspectivas que foram construídas coletivamente na gestão anterior e, de fato, a gente, na gestão anterior, não tinha condição de desenvolver um atendimento adequado e a gente precisa avançar para isso, a gente precisa ter equipe, a gente precisa ter estrutura, a equipe precisa ter condição de trabalho, a gente precisa também valorizar o plano estadual de política para as mulheres que está construído e foi entregue para essa casa e que a casa precisa colocar esse plano para funcionar. E a gente também precisa valorizar a Tina Martins, que é uma experiência fundamental de política para as mulheres nessa cidade, que o governo do Estado, nessa gestão, precisa valorizar e priorizar. Precisamos concluir, Larissa. Encerrando, eu concordo com a professora Angela. É uma questão de reparação histórica. Não basta só parar a violência ou corrigir as injustiças. A gente precisa promover uma nova realidade. E promover uma nova realidade tem a ver com a valorização de políticas públicas que respeitem o povo na sua diversidade e valorize a sua autonomia e a sua construção autodeterminada. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Gente, só informar que agora está aqui na mesa em nome do Estado a Letícia Palma. Ela é superintendente da Subsecretaria de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais. Bem-vinda, Letícia. Agora vamos ouvir o Otávio Cachichó. Ele é estudante de medicina Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento meus parentes indígenas. Eu trago aqui em pauta, sou estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, trago em questão o que está acontecendo com os povos indígenas brasileiros, que é um verdadeiro massacre nós estamos em pleno 2019 e retomando há vários séculos passados, onde a nossa Secretaria Especial de Saúde Indígena, da sigla de CESAI, ela está deixando de ser representada e o nosso governo, esse governo novo, esse governo Bolsonaro, quer municipalizar a saúde indígena. A criação da CESAI foi uma luta entre diversos povos indígenas, foram anos lutando, anos de estudos, foi feita uma votação no Senado Federal, onde teve uma votação unânime para a criação dessa Secretaria Especial. Quais motivos levou a essa criação da Secretaria Especial? O município não dava conta de atender às demandas impostas pelas comunidades tradicionais. Fato esse que colaborava também para um processo doentio. Nós sabemos que os municípios hoje, onde tem a presença de comunidades indígenas, é um município discriminatório, é um município racista e é um município preconceituoso. Nós vivenciamos o desmonte da FUNAI, onde a FUNAI está passando para o Ministério da Agricultura. Isso é um absurdo com o que faz com a gente. Eu vejo também retrocesso em cima de retrocesso, porque, em 2010, nós lutamos para a criação dessa Secretaria Especial e nós vimos, nós temos indicadores sociais que mostram isso, que a municipalização não deu certo com os povos indígenas, para que a gente insistir no erro novamente? Até quando vocês vão querer enterrar corpos indígenas vivos? Eu falo sobre isso, eu falo sobre um povo que está sendo enterrado juntamente com essa municipalização da saúde indígena. O que estão fazendo com a gente é um genocídio, isso é crime. Quando falam em municipalizar a saúde indígena, você fala em tirar famílias de seus empregos, você fala em colocar o indígena em situação de risco e de vulnerabilidade, e eu trago ainda a pauta de que é um descaso que o governo está fazendo com a gente. Eu falo que, por exemplo, não estão nos matando fisicamente, o que está nos matando é uma arma cujo calibre dela é o número 17, cuja sua marca é PSL. Quem nos mata é o governo Bolsonaro. Ele está contribuindo para esse processo. E a gente vê também indicadores que mostram a respeito do suicídio indígena. Hoje a gente sabe, segundo dados do Ministério da Saúde, que é o triplo da média nacional brasileira. Eu estou falando que é o triplo da média nacional brasileira, o suicídio indígena. E isso não é pactuado e não é pautado em discussões. Então, quando a gente fala em municipalizar a saúde indígena, eu falo em processo doentio. Eu falo em uma criminalização que está sendo feita com os povos tradicionais. Nós, aqui, indígenas, trazemos um povo. Nós somos a resistência. estamos aqui desde antes do século XVI. E, até hoje, a gente luta por direitos civis, direitos à igualdade. Que SUS é esse? Que não dá equidade para os povos indígenas tradicionais. Então, a minha formação é voltada para o retorno às comunidades indígenas, principalmente da minha comunidade de Caxixó. Contado, vou concluir. Se você me tira esse direito de retomar para a comunidade para atuar, como vai ficar? Se você municipaliza. O município é preconceituoso. E eu estou aqui, eu falo que Marielle está presente, eu falo que Galdino está presente, e nós vamos paralisar, sim, rodovias, porque é muito mais viés para nós queimar pneu do que queimar corpo de Galdino, como fizeram. Resistência, não a municipalização da saúde indígena. Obrigada, Otávio. Vamos agora ouvir a Ione Maria Gonzaga, pesquisadora da UFMG. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar a deputada por essa audiência, cumprimentar minhas colegas de mesa, os demais convidados, em especial cumprimentar a Diva Moreira e a Ângela, porque são militantes do movimento social negro com quem eu aprendi muito e continuo aprendendo no cotidiano. Então, esta é uma audiência pública que tem uma importância muito grande para nós, sobretudo nós, mulheres negras de Minas Gerais e indígenas de Minas Gerais, que somos historicamente excluídos, discriminados, mortos pela ausência da política. O que hoje a gente vem discutir aqui, eu fui contemplada em muitas falas, nós estamos discutindo uma ausência de política, porque o que o governo anterior tentou fazer e vinha fazendo de forma ainda incipiente era iniciar um processo de reparação, que já foi dito aqui por Ângela e por Larissa. Eu trabalhei na Subsecretaria de Igualdade Racial e nós tínhamos uma equipe composta por 11 pessoas que tinham a responsabilidade de trabalhar a temática étnico-racial nos 853 municípios mineiros. Então, veja bem, qual era a condição para que a gente trabalhasse. E, mesmo assim, a gente conseguiu ainda desenvolver um pouco dessa política. E, hoje, quando a gente vê em que lugar no organograma a política de promoção da igualdade racial é colocada, a gente vê que, de fato, não há uma política pensada para nós que somos maioria da população mineira. Os negros são maioria da população mineira, de acordo com o último censo. Então, se nós somarmos negros, indígenas, ciganos, nós somos maioria das populações historicamente excluídas. E um grande trabalho que a gente vinha desenvolvendo era pensar a incidência do racismo, sobretudo do racismo institucional, na formulação das políticas. Porque o grande discurso que é colocado pelos gestores públicos é que o problema que nós enfrentamos é de desigualdade socioeconômica. Mas, quando nós olhamos indicadores socioeconômicos, nós vamos ver que a população negra é a mais pobre. E, quando nós olhamos dentro da população mais pobre, nós vamos encontrar as mulheres negras que recebem os mais baixos salários. As mulheres negras que, com esses menores salários, têm a responsabilidade de manter as suas famílias. As mulheres negras são chefes de domicílio. Não sou eu que digo, são indicadores sociais, pesquisas que mostram isso. E, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui nesse auditório, com certeza, nós vamos encontrar muitas mulheres negras que estão nesse lugar que eu estou dizendo. Mulheres negras com mais baixos salários, mulheres negras chefes de domicílio, mulheres negras que criam as suas famílias sozinhas. Então, é esse histórico da população que nós queremos trazer para pensar a política. E uma coisa que me impactou muito na fala de Larissa, ela fala que o Estado está quebrado, quer dizer, ela retoma uma fala já trazida por Diva e por outros, quer dizer, o Estado está quebrado, mas o Estado foi quebrado por quem? Essa pergunta precisa ser feita. Não somos nós, negras, indígenas, ciganos, os mais pobres que quebramos esse Estado? Até porque a nossa presença dentro desses espaços que formulam a política ainda é uma presença minoritária. Nós temos hoje três mulheres negras ocupando a cadeira enquanto deputada estadual em Minas Gerais, um Estado com uma população negra desse tamanho. Então, o que isso significa? Significa a presença de um racismo institucional, um racismo que não permite que a população negra, que a população indígena, chegue nesses espaços de decisão, nesses espaços que vão ditar a política. Nós estamos aqui discutindo o programa Fica Vivo, que tem uma incidência importantíssima no território em que eles acontecem, mas ele não modifica, em grande parte, a realidade ocupacional da juventude negra. Os jovens permanecem naqueles territórios sem ter acesso a um primeiro emprego. Precisando concluir. Concluindo. Os jovens permanecem sem ter opção pelo primeiro emprego. Nós precisamos pensar a educação destas populações que são historicamente marginalizadas. Agora, nós estamos falando em muito momento de nós para nós mesmos, que eu tenho certeza que várias pessoas que estão nessa plateia e várias pessoas que estão nos ouvindo sabem de todas essas mazelas resultantes de uma ausência de política pública. E onde estão quem, de fato, vota essa política pública? Quem, de fato, vota essa política pública chega aqui e faz um discurso, como nós já ouvimos dois discursos nessa mesa hoje, que fizeram os discursos e foram embora. Então, nós não podemos abaixar a cabeça, nos deixar levar por esse tipo de discurso. Nós precisamos reagir e a resistência sempre foi a nossa marca negra, sempre foi a nossa marca indígena, sempre foi a nossa marca de mulheres e nós continuaremos, porque nós precisamos das políticas públicas, não como benéficos, porque o Estado é bonzinho, mas porque nós temos direitos e direitos humanos têm que ser garantidos. Muito obrigada. Obrigada. Agora vamos ouvir o Eni Carajá, ele é antropólogo e ex-conselheiro da saúde. Já quase boa tarde. Bom dia e boa tarde a todos os presentes, aos seus parentes indígenas, aos militantes da causa. Eu serei antropólogo no futuro, porque eu estou graduando ainda, mas com certeza é uma antropologia social vinculada aos povos indígenas, aos povos de terreiro, é um estudo que faremos para colocar na universidade os nossos parentes, os nossos aliados. Saúde indígena. Gente, é reforma ou é deforma? Para mim, é deforma. Porque é o seguinte, esse negócio de falar que não tem dinheiro é uma contaminação geral na saúde, porque, quando o Estado fala que não tem dinheiro, os municípios também falam que não tem. Então, os 853 municípios de Média Geral falam que não tem dinheiro, já que o Estado não tem, o governo federal não tem, onde é que está o dinheiro? Então, não é reforma, é deforma, é diminuir o Estado. E essa visão de diminuição é uma visão reducionista que tira da população carente e vulnerabilizada dos pobres para engordar cada vez mais os cofres dos grandes políticos da elite brasileira e mineira, no caso, os donos da plantação, do agronegócio, e nós, indígenas, vamos condenar isso o tempo todo, porque é um absurdo falar que não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. E, conforme colocou aqui o Tiago, o Otávio, a gente tem algumas questões muito sérias quando fala em população indígena e saúde. Minas Gerais jamais investiu o que deveria do orçamento do Estado em políticas de saúde indígena. Então, está aqui o meu colega lá do Conselho Estadual de Saúde da FETAENG, a gente tem em vista o que é. Os orçamentos chegam no Conselho Estadual de Saúde zerados, ou seja, não aplicou nem saúde da população indígena nem saúde de quilombola. Aí fala assim porque não tem referência. Então, o recurso é planejado, mas não é executado e a vida toda fala que tem políticas para essa área. Os reflexos para Minas Gerais e para o Brasil a respeito da proposta, tentativa de repassar a responsabilidade da União para os estados e dos estados para os municípios com a municipalização vem de permanência da ausência de profissionais médicos e outros nas zonas aldeias. O atual presidente acabou com o programa Mais Médicos, desassistiu 34 distritos sanitários indígenas no Brasil e isso a população tem que saber e tem que ser nossa aliada porque nós queremos profissionais de saúde para evitar mortes diretas, evitar desabastecimento financeiro, evitar doenças que se agravam cada dia mais. Essa questão da reforma do Estado também, aqui em Minas Gerais, com certeza absoluta, viu, Diva e pessoal da mesa, vai tirar recursos de quem? Vai tirar recursos das aldeias indígenas de Minas Gerais. Isso com certeza absoluta já está tirando. aí é o seguinte, nós lá do Conselho, Estadual de Saúde, dos Conselhos Municipais de Saúde, precisamos aliar essa luta para reverter. Enquanto indígena do contexto urbano, nós temos aqui em Minas Gerais o Comitê de Apoio à Causa Indígena. Esse comitê, ele não é uma ONG, não é um órgão, mas são pessoas que estão trabalhando a política indígena para entender que, enquanto nós tivermos diferenças entre nós, nós não vamos enfrentar o principal problema, que é o capital, o capital do Zema, o capital do Bolsonaro, que vai o tempo todo aportar esse tipo de político que vem aqui, esses brancos, chegam aqui, falam do jeito que quer e não ouvem a população. Por fim, terminando, eu gostaria de dar dois recortes do deputado André. o primeiro é fortalecer a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Por quê? Porque nós queremos essa escola atendendo também nós indígenas, fazer cursos, descentralizando, porque é um absurdo falar que não quer mudar nada lá. Se não quer mudar, por que pôs no papel, então? Deve ter tirado ela antes de chegar aqui nessa casa. Outro ponto, a área técnica de saúde trabalhadora. viu, Romulo? O Estado está querendo acabar com as áreas técnicas do Estado em São Trabalhador. Significa o quê? Que os serestes, os grupos sociais lá embaixo, não vai ter apoio financeiro. Então, gente... Precisamos concluir. Não é reforma, é deforma. E, para conseguir mudar esse conceito, nós queremos que a Assembleia Legislativa coloquem mais deputados no plenário para ouvir a gente, porque é um absurdo apenas uma deputada com a gente aqui, enquanto alguns passaram aqui e não ficaram. E nós queremos, já que nós pagamos o salário desses deputados e deputadas, nós queremos dialogar com eles tete a tete, cara a cara. Então, saudações ao Eri. Obrigada, Eli, para já. Agora, vamos ouvir o Bernardo Novaes de Mata Machado, pesquisador da Fundação João Pinheiro. Bom dia a todas e todos. Eu falo aqui em nome do Fórum Mineiro de Cultura, que, nesse momento, está lutando para manter a autonomia da Secretaria de Estado da Cultura e, portanto, contra artigos da reforma administrativa consubstanciadas no projeto de lei 367. Nós temos, basicamente, dois argumentos. Um que se refere aos avanços na institucionalização da política cultural do Estado nos últimos dois anos e avanços e avanços em projetos de lei que passaram aqui pela Assembleia Legislativa e um segundo argumento que questiona o argumento de fazer economia. Então, nós trouxemos dados também sobre a questão da economicidade. Para que eu cumpra aqui o meu tempo, eu vou ler rapidamente duas laudas em que esses argumentos são desenvolvidos. Nos últimos dois anos, com o apoio inestimável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foram aprovadas normas legais que fortaleceram institucionalmente a política cultural do Estado. Destacam-se a Lei 22.627, de julho de 2017, e a Lei 22.994, de janeiro de 2018. A primeira instituiu o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais, e a segunda instituiu o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual Cultura Viva. Essas normas legais estabeleceram as diretrizes da Política Cultural do Estado para 10 anos, que é o período de validade do plano, viabilizaram a estrutura administrativa para efetiva execução por meio do Sistema Estadual de Cultura e criaram um modelo de financiamento mais adequado às diretrizes via fortalecimento do Fundo Estadual de Cultura, agora autorizado a fazer repasses fundo a fundo do Estado para os municípios. Toda essa arquitetura institucional deu corpo à Política Estadual de Cultura, notadamente pela articulação que propicia entre o governo do Estado e os governos municipais corrigindo uma deficiência histórica dessa política que beneficia Belo Horizonte e região metropolitana em detrimento de mais de 800 municípios restantes. Ressalte-se que toda essa arquitetura institucional guarda consonância com a Constituição da República em seu artigo 216-A que institui o Sistema Nacional de Cultura. O artigo objeto de emenda constitucional aprovado em 2012 detalha os princípios do Sistema Nacional de Cultura entre os quais se destaca a cooperação entre os entes federados e lista nove componentes de sua estrutura aparecendo em primeiro lugar a exigência de órgãos gestores da cultura sem os quais o sistema simplesmente inexiste. O parágrafo quarto do mesmo artigo em respeito à autonomia dos entes federados estabelece que os estados o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias comando acatado por Minas Gerais por meio da citada lei 22994 já regulamentada pelo decreto 47427 de 18 de junho de 2018 vale ressaltar ainda que o projeto de lei que institui o plano estadual de cultura foi elaborado inicialmente pelo conselho estadual de política cultural e depois por deliberação da comissão de cultura dessa casa foi objeto de um fórum técnico que percorreu vários municípios do estado representativos de todas as regiões ocasião na qual a população e particularmente os segmentos da cultura contribuíram para o aperfeiçoamento do projeto de lei os encontros regionais realizados em 2016 foram sediados pelos municípios de ouro preto mariana araxá paracatu divinópolis governador valadares montes claros araçuaí alfenas uberlândia cataguases santa luzia januária diante desses fatos pergunta-se faz sentido extinguir a secretaria de estado da cultura após todo esse trabalho de fortalecimento institucional da política cultural de minas gerais conduzido pelos poderes legislativo e executivo e reforçado por ampla participação da sociedade a resposta é óbvia não não faz sentido seria um retrocesso injustificável sobre a economicidade da proposta de fusão da secretaria de cultura com a secretaria de turismo ninguém minimamente responsável desconhece a crise fiscal pela qual passa o estado de minas gerais e todos esperamos que sejam exitosos os esforços que pretendem fazer para superá-la de fato segundo dados levantados pela comissão de transição do governo recentemente empossado as receitas totais obtidas pelo estado em 2017 os dados de 18 ainda não foram computados vamos concluir somam 89 falta pouco somam 89 bilhões de reais enquanto as despesas chegam a 98 bilhões ou seja 10 bilhões a mais no entanto quando os dados são desagregados por secretarias poderes legislativos judiciários e outros órgãos do estado verifica-se que as despesas da secretaria de cultura atingiram 157 milhões de reais equivalente a 0,2 das despesas totais e as da secretaria de turismo que tem o menor orçamento entre todas chegar a 12 milhões de reais montante que em termos percentuais não passa de zero em resumo numa despesa total de 98 bilhões cultura e turismo representam a quantia irrisória de 169 milhões correspondente como já dito a 0,2 do orçamento do estado pergunta-se vale a pena fazer a economia com essas políticas públicas cultura e turismo que gastam pouco mas tem potencial para contribuir com o desenvolvimento econômico e principalmente com o desenvolvimento humano dos cidadãos e cidadãs de Minas Gerais não seria mais lógico por exemplo aumentar as receitas reduzindo as renúncias tributárias que em 2017 alcançaram a cifra de 6 bilhões no caso específico da cultura deve ser acrescentado que a lei 22 257 já efetuou cortes que foi de 2016 já efetuou cortes de cargos da secretaria fato que recentemente provou ter sido uma imprudência por causa da exoneração em massa de cargos comissionados ocorrida em 31 de dezembro de 2018 vários serviços culturais operados por instituições vinculadas foram descontinuados como na empresa mineira de comunicação que engloba TV Minas e Rádio Inconfidência Fundação Clóvis Salgado ao Palácio das Artes e Biblioteca Estadual Luiz de Bessa o corpo funcional da administração direta situado na cidade administrativa ficou reduzido a duas pessoas o que paralisou por alguns dias a superintendência de fomento interrompendo os desembolsos devidos pelo Fundo Estadual de Cultura como se não bastasse a reforma proposta pelo executivo reduz drasticamente a estrutura administrativa de seis superintendências ficarão apenas duas a incompatibilidade entre a missão da secretaria reforçada pelas leis aprovadas e a estrutura proposta fica evidente quando a reforma extingue a superintendência de ação cultural e interiorização fundamental para que ocorra a descentralização das políticas públicas conforme proposta pelo plano estadual e pelo sistema estadual de cultura qualquer política pública para ser minimamente eficiente necessita ter uma missão claramente formulada uma estrutura administrativa pessoal e orçamentos condizentes diante dos fatos e dados elencados esse não será o caso da política cultural caso seja aprovado o PL 367 nos termos em que foi proposto muito obrigado obrigado senhor Bernardo agora vamos ouvir o senhor José Francisco da Silva gestor público de políticas públicas de direitos humanos bom dia a todos a todas particularmente as pessoas que aqui vieram para adensar trazer contribuições a esse debate tão importante obrigado a deputada Andréia pelo convite nos feito para aqui estar e todos da mesa aqui que um momento ou outro tivemos algum trabalho juntos em vários momentos da nossa vida de servidor público eu queria que são 30 segundos aqui fazer uma referência à escola de saúde a importância desse instituto fundamental para a formação a capacitação e a atualização do servidor da área de saúde pública que é muito específico e falo aqui como ex-aluno da escola que tive a possibilidade de me tornar sanitarista através de um convênio feito entre a escola estadual a escola nacional de saúde pública a fundação Oswaldo Cruz porque ela tinha autonomia com isso vieram esse recurso para o estado e trouxe para dentro da escola um curso de dois anos vimos para cá uma semana gente de todo o estado fazendo esse curso e tendo aí as condições técnicas de qualidade para então trabalhar nesse serviço de saúde então é importante que ela não só sobreviva mas em condições de autonomia de independência a política pública de direitos humanos é algo mesmo com um tempinho muito curto vale a pena a gente lembrar ela só passa a existir efetivamente depois da construção de 88 que faz porque até então era visto como ingerência qualquer coisa que se reivindicava ou dizia em relação a implantar uma política voltada aos direitos humanos era uma ingerência externa assim a ditadura via então a partir de 88 a partir dos anos 90 começa-se a criar programas e ser direcionada a direitos humanos mas aqui nós tivemos um retardo porque a administração que veio entre 95 e 98 e 98 cria criado pela Assembleia Legislativa a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos dentro da Secretaria de Justiça Secretaria de Justiça e Direitos Humanos o que que acontece o governador não faz o provimento não nomeia ninguém fica a letra morta ali na enfim em 99 então começa-se de fato muda o governo vem um outro governo identificado com essas questões da importância e começa então a se criar os programas os programas e a política de fato de direitos humanos ali rapidamente foram criados programas como CRC que hoje tem o nome de Fica Vivo mas é aquela mesma ideia da prevenção em loco e a promoção também particularmente da juventude mas a ideia é mais abrangente em termos de atender toda a população vem depois tem o cria ali o centro de atendimento a vítimas de violência muito específico mas hoje você tem os centros de referência em direitos humanos que dá continuidade e o mais importante os programas de proteção a vítimas e testemunhas e a criança e adolescente e também algo que é importante articulado com a sociedade civil organizada cria-se faz planta o primeiro programa mineiro de direitos humanos isso é fundamental isso é importante é que nos envolvamos de fato esse programa ele tem que ter a participação da sociedade de fato o que vem depois de uma secretaria adjunta que articulava essas políticas ela se torna uma subsecretaria veja bem em 2003 nós temos então uma redução torna-se uma subsecretaria somente em 2015 com o advento eu escolho o convite feito pelo governador Anilmar Miranda para conduzir essa política então se cria uma secretaria de direitos humanos participação social e cidadania sim contemplando com cinco subsecretaria tentando abranger todas as temáticas possíveis em direitos humanos cria-se verdadeiramente uma política pública de direitos humanos ao longo desse tempo estou falando em 20 anos essa trajetória e agora nesse momento você tendo aí já essa experiência porque a promoção a defesa de direitos humanos ela necessita de cara de estrutura não apenas programas de proteção e isso quando se vê a secretaria igualdade racial e ali você pega opa desculpe gente terminou o tempo mas eu não percebi peço desculpas mas queria que não conclui mas deixar uma sugestão muito importante porque a comissão da memória e verdade também produziu materializou ao final do seu trabalho o a memória o memorial da da liberdade o memorial de direitos humanos aqui então eu passo aqui a mesa e faço uma sugestão porque esse momento em que ali no lugar onde funcionou o famigerado DOPS é ali o centro e está em obras para poder se tornar então os recursos não são suficientes mas mas não é difícil porque tem autonomia e independência tem o fundif e o fundif tem recurso então boa vontade basta basta um aditamento aquela proposta anterior do projeto para que se você tenha ali porque é voltado para isso mesmo patrimônio histórico etc que o fundif tem recurso e tem recurso em caixa então retira uma parte e passa para poder complementar complementar e a outra sugestão que eu gostaria de deixar parece que está a importância da efetivação do comitê de combate e prevenção à tortura é fundamental estamos no momento então em que possa ser adensado ao projeto de reforma administrativa é colocar a letra fica a secretaria de direitos humanas sobre ser responsável pela implementação execução etc etc da política de prevenção através do comitê enfim o momento eu gostaria aqui também de deixar para a mesa um pequeno relatório feito então pela subsecretaria onde fala de todas as temáticas conduzidas por elas e chamar a atenção para uma pequenininha coisa que é a política de promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência que está dentro de um comitê para se ter uma ideia o IBGE de 2010 4 milhões 332 mil 546 pessoas com deficiência no estado de Minas Gerais obrigada desculpa gente enfim o tempo é muito pequeno obrigada antes da gente continuar o último nome que é agora nós estamos já fechando aqui mas é importante que a gente está tirando alguns encaminhamentos então no final a gente vai ler todos eles em relação fica vivo em relação a CESAI e vamos no final aqui elaborar e deixar aqui alguns encaminhamentos em torno de todas essas temáticas que foram trazidas aqui o CERNA também e agora o comitê de prevenção é importante dizer que no no PL da reforma vem tem lá um equipamento de prevenção à tortura um instrumento de prevenção à tortura que precisa sim ser refeito revisto inclusive fazer algumas emendas porque o modelo que está ele tem uma presença massiva do próprio estado e a gente precisa garantir sim essa presença massiva do estado é necessária que ela seja cortada porque não faz sentido ele tem que ser autônomo e dependente dentro do sistema mas ele tem que ter uma autonomia e tem que ter o seu funcionamento próprio então a gente vai rever e fazer uma emenda de forma coletiva e garantir que o equipamento de fato seja um instrumento de prevenção da tortura mas com a participação da sociedade civil agora a nossa defensora Júnia Ramon Carvalho defensora pública especialista em direitos humanos boa tarde já a todas e a todos cumprimento a mesa nas pessoas da deputada Andréia de Jesus e da diva que é realmente uma diva para nós todas é muito bom ver as duas gerações de militância duas mulheres tão firmes tão aguerridas que são exemplos e são apoio para nós em todas as lutas em muitas lutas não só as lutas feministas não só as lutas da população negra não só as lutas por garantia de direito mas em todas as lutas a gente se vê e a gente se encontra em todas essas lutas é uma honra enorme para a defensoria pública fazer parte dessa mesa com valorosíssimas e valorosíssimos defensores de direitos humanos agradeço gostaria de falar um monte de coisas que certamente o tempo não vai permitir mas eu queria frisar mesmo que não estejam mais presentes algumas pessoas que estiveram aqui na mesa que políticas públicas não são políticas de governo políticas públicas são frutos de conquistas de muitos e muitos anos não são disponíveis não são descartáveis são lutas desde a colonização com a resistência dos povos indígenas desde a escravização com a resistência dos negros e das negras ao longo de tantos e tão absurdos anos desde as lutas contra as ditaduras que nós tivemos e sobretudo a última ditadura muito longa muito cruel em vários aspectos e a gente aqui também tem representantes dessa luta estão querendo nos criminalizar a todos todos nós defensoras e defensoras de direitos humanos temos sofrido de uma ou de outra forma essa criminalização essas pautas que um deputado trouxe aqui saúde, educação e segurança como as pautas principais primeiro eu acho que é importante a gente dizer que não é qualquer saúde que nos interessa nós não queremos uma saúde manicomial nós não queremos uma saúde que seja distante do povo que seja distante da base nós queremos dizer que saúde nos importa não é qualquer educação que nos interessa mas uma educação que seja de fato uma educação conectada com a diversidade da nossa história com a diversidade do nosso povo conectada com a cultura que foi tão bem defendida que não é essa educação sem cor sem voz e sem graça que nos interessa essa educação não nos interessa nos interessa a educação que traga a nossa história a nossa cultura não é qualquer segurança que nos interessa uma segurança encarceradora não nos interessa uma segurança que encarcera uma população escolhida específica uma população negra essa segurança não nos interessa onde a gente de fato pode agir e obter segurança é quando a gente trata de políticas sociais a gente pode diminuir as questões de violência quando a gente dá voz quando a gente abre espaços quando a gente possibilita a cultura quando a gente possibilita o encontro entre as várias pessoas porque senão esse encontro virá de forma violenta ele acontecerá de forma violenta quando ele não teve oportunidade de acontecer de outras formas não podia deixar de falar aqui da população em situação de rua é muito preocupante quando a gente engloba várias políticas dentro de uma caixinha muito pequena é muito preocupante que a gente perca a voz que muitas lutas percam a voz e elas acabem pequenininhas dentro de uma caixinha então a população em situação de rua que hoje conta com centro estadual de defesa de direitos humanos para a população em situação de rua e catadores de material reciclável é o centro o centro de defesa de direitos humanos também está correndo risco de extinção isso nos preocupa nos preocupa segurança alimentar porque a segurança alimentar é segurança para toda uma população de baixa renda é segurança também e principalmente para a população em situação de rua e é claro que a segurança militar desculpe acho que eu estou traumatizada eu estou traumatizada é o trauma eu estou com medo a segurança a segurança alimentar ela também inclui a proteção do nosso meio ambiente porque a gente não tem segurança alimentar para nenhum de nós para nenhuma de nós se a gente não proteger o nosso meio ambiente lá embaixo está acontecendo agora uma outra audiência pública discutindo esses crimes ambientais praticados pela mineradora Vale e outras tantas mineradoras vêm num caminho parecido e precisamos concluir sim não vai dar outra preocupação enorme nossa é com a efetiva manutenção da mesa de diálogo a gente vem assistindo nesses primeiros meses a desocupações gravíssimas e violentas e sem o diálogo e a gente precisa dizer também ao nosso poder judiciário que a gente não pode fazer essas desocupações de forma completamente violenta completamente sem escuta a gente teve umas questões agora ainda esses dias gravíssimas a mesa de diálogo ela é imprescindível há diversas lutas que precisam ter voz e ter ouvido e a falta de moradia na cidade de Belo Horizonte ela é gravíssima ela é gravíssima um déficit de moradia para todos um déficit de moradia enorme com uma população em situação de rua também cada vez maior em Minas e em Belo Horizonte me preocupa que essa secretaria que ela é fundamental e era fundamental quando nós éramos muito mais secretarias quando nós tínhamos muito mais secretarias me preocupa duas duas questões primeiro é que a gente precisa dos espaços de diálogo nós queremos dizer que tipo de políticas nós queremos nós queremos que as políticas sejam construídas e não trazidas de dentro de gabinetes e nos preocupa também que a gente também fique com uma secretaria que seja só de diálogo nós não queremos uma secretaria que seja só de conversa mas que ela tenha efetividade e dinheiro para cumprir as várias políticas então não é só fazer o encontro o encontro ele é importante também ele é imprescindível ele é fundamental mas ele não só ele não resolve sozinho todos os espaços que a gente precisa obrigada Júnior aqui a presidência agradece os convidados pelas informações prestadas e dá início agora ao debate as pessoas escritas deverão fazer sua manifestação no microfone iniciar sua fala deverá informar o nome e a entidade que representa e quando for o caso para efeito de gravação dessa reunião três minutos nós temos que terminar aqui a uma hora uma hora tem uma outra audiência começando aqui nessa sala precisamos de encerrar antes então vai fazer as falas agora três minutos tem dez pessoas escritas depois volta para o governo volta para o governo responder e a gente fecha e aí vamos fazer a leitura dos requerimentos que a gente tirou dessa audiência inclusive atendendo as demandas que vieram do microfone o primeiro escrito aí já podia ficar mais próximo para ganhar tempo Rodrigo Machado especialista em política de gestão de saúde e depois Laura Leste Fernanda Vieira Boa tarde a todas e todos queria saudar a iniciativa da deputada Andréia e da comissão de direitos humanos da casa por trazer um debate amplo sobre os impactos da reforma acho que nos últimos debates ocorridos na casa a gente pôde pontuar e acrescentar questões importantes respeito das consequências da proposta do governo para a produção de políticas públicas mas esse debate traz também reflexões mais amplas que colocam em cena outros elementos não só os elementos financeiros que o governo gosta de colocar mas também para trazer à tona questões centrais para a produção da ação pública para a população mineira e brasileira queria agradecer a acolhida da Gabinetona a nossa pauta das trabalhadoras e trabalhadoras da escola de saúde pública em defesa da autonomia da escola de saúde pública que está sendo ameaçada pelo PL 368 de 2019 que está no âmbito do projeto da reforma administrativa do Estado de Minas Gerais o debate que a mesa trouxe traz à tona reflexões importantes para a gente resgatar também a origem do nosso sistema único de saúde a adição de direitos estava lá na produção e reflexão do grupo e coletivo que construiu e produziu a reforma sanitária brasileira que se concretizou a partir da Constituição Federal de 88 com o sistema único de saúde que em grande parte buscou expressar a saúde como direito e a proposta de ações efetivas que visassem garantir a saúde não só como assistência à população mas também a saúde como a produção intersetorial interdisciplinar eu acho que o debate que todas as áreas trazem aqui demonstra a importância da gente produzir reflexões em conjunto das diversas políticas públicas uma das questões centrais que a gente tem debatido com a casa durante os últimos dois meses que a autonomia da escola de saúde pública está ameaçada com o PL 368 isso é importante a gente discutir porque a própria lei 8080 que cria o sistema único de saúde colocou o papel importante do nosso sistema no ordenamento da formação e qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde o papel da escola de saúde pública não só de Minas Gerais mas de diversas outras escolas no nosso território brasileiro ao longo dos últimos anos se mostrou importante inclusive para o movimento de reforma sanitária e para a consolidação do nosso sistema único de saúde acho que um ponto importante concluindo por favor a gente trabalhou e buscou argumentos como trouxe o Bernardo na discussão da cultura infelizmente o governo não foi sensível ainda não propôs um substitutivo que efetivasse uma mudança em relação à autonomia da escola estamos esperando a votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça no plenário para ver se a gente consegue novas articulações mas a gente se soma à luta dos diversos setores da cultura e uma mensagem importante das trabalhadoras e trabalhadoras da escola não se fecha escola não se reduz cultura não se reduz política pública para juventude para negro para indígena a gente tem que construir nossa Minas Gerais a partir do povo vamos lá obrigada Laura Leste já é boa tarde boa tarde a todos a todas eu sou a Laura eu sou estudante do curso técnico profissionalizante do Valores de Minas e assim como eu muitos jovens só tiveram a oportunidade de hoje estar se profissionalizando na área da arte e da cultura por causa do programa do curso livre do Valores de Minas que é um programa que trabalha especialmente a cidadania através da arte e forma grandes cidadãs e cidadões e grandes artistas e a gente veio aqui hoje fazer uma fala em defesa não só do Valores mas de todos esses programas como Fica Vivo Arena da Cultura Valores porque a gente entende que esses programas eles são um grande investimento porque é esse tipo de programa que tira os jovens desses níveis de mortalidade que a gente vê por aí hoje a gente está em negociação com a Secretaria de Estado de Educação em relação ao retorno das nossas aulas e da passagem que é muito importante para todos os alunos conseguirem chegar até o nosso curso mas infelizmente a gente não teve ainda um retorno da Secretaria de Educação depois da nossa primeira reunião e já é fim de março a gente não tem nenhuma resposta a gente não sabe se vai ter a continuidade do curso e a gente entende a importância de estar aqui defendendo esse programa que é um programa que leva vários jovens para a faculdade que hoje a gente tem ex-estudantes do Valores de Minas que estão no Cirque de Soleil que estão ganhando o The Voice Brasil e que a gente sabe que é um lugar que dá oportunidade para muitos futuros artistas e jovens cidadãos que têm noção e consciência do que é ser empoderado e ter representatividade então a gente veio aqui fazer essa fala defendendo valores e aí também estamos soltando hoje mais uma hashtag porque é importante a gente se movimentar na rede também hashtag fica valores de Minas e a gente espera o apoio de todo mundo aqui obrigada obrigada agora Fernanda Vieira boa tarde meu nome é mais conhecida como Nanda Oliveira sou advogada criminalista da assessoria popular Maria Filipe e aqui eu estou representando a agenda nacional pelo desencarceramento e a frente estadual pelo desencarceramento e a nossa questão com o PL da reforma administrativa é uma questão antiga então vou ser bem objetiva no que nós enquanto agenda nacional e frente estadual queremos em 2014 foi aprovada uma lei instituindo o sistema de proteção aos defensores de direitos humanos onde foi enxertado nessa lei o comitê e o mecanismo de prevenção à tortura tratorando a sociedade civil organizada que vinha desde 2010 se formando e debatendo a construção do comitê e do mecanismo como se não bastasse isso esse enxerto criou um órgão acima do comitê dentro do sistema de prevenção à tortura criou um órgão político que não deveria existir composto essencialmente pelo Estado e pelas polícias como se não bastasse isso porque sempre pode ficar pior nessa reforma administrativa se reproduz tudo isso e mais uma vez passando por cima da sociedade civil organizada por cima do Ministério Público que também vinha construindo outro tipo de projeto de lei e por cima de um PL que já tramita nessa casa desde 2015 que foi arquivado e foi novamente desarquivado nesse mandato não atende não representa não contempla a militância organizada na pauta do desencarceramento e do enfrentamento à violência policial um comitê e um mecanismo de prevenção à tortura vinculado ao poder executivo nós não queremos essa vinculação não aceitamos essa vinculação e exigimos a retirada da reforma administrativa dos artigos que se referem ao comitê e ao mecanismo de prevenção à tortura para que o debate aconteça de forma ampla e democrática nessa casa através de um PL construído de forma pública e transparente com a sociedade civil organizada é isso que nós esperamos desse governo que se diz novo mas que é só pintado de cor diferente obrigada agora Avlin Bunyaká Cambiuá por Angará bom dia primeiro eu quero agradecer a oportunidade de a gente trazer a pauta da questão indígena aqui porque é uma pauta historicamente silenciada nos órgãos nos poderes públicos na mídia nem se fala em Minas Gerais nós somos uma população de mais ou menos 22 mil indígenas isso no censo de 2010 essa população já cresceu bastante e em Belo Horizonte em trânsito parentes que vêm para estudar ou vêm atrás de novas condições de vida são mais de 8 mil também desde o censo de 2010 essa população vem crescendo e a gente não entende não tem visto no nosso dia a dia em que as práticas dos direitos humanos tanto feitas pela Secretaria de Direitos Humanos quanto em nível municipal ou até federal também tem sido aplicada a nós a gente ainda está nesse nível ainda de ser colocado enquanto ser humano nós ainda não temos acesso às políticas públicas básicas para que a gente possa se manter ou nas aldeias ou fora delas o nosso ideal não é viver fora do nosso território mas como a migração também faz parte dos direitos humanos nós também migramos e quando migramos somos tratados e jogados às traças nas grandes capitais eu venho aqui trazer a importância da CESAI enquanto função enquanto função lá do daquela é difícil até falar o nome do coisa mas é função da união fica melhor assim função da união somos contra a municipalização da CESAI porque a gente sabe que os municípios não têm estrutura para isso para cuidar de uma política pública criada também como já foi dito pelos nossos parentes indígenas pelo parente Caxixó pelo parente Carajá que foi uma construção feita com as populações indígenas com escuta ativa e também sabemos que não é condição do município inclusive quando nós estamos aqui em trânsito nós mal somos atendidos nos postos de saúde com dignidade porque não há um olhar para a especificidade do povo indígena então nós somos contra a municipalização da saúde indígena e nós queremos reivindicar aqui também aproveitando essa situação que os direitos humanos a nível estadual e também municipal entenda a função o que é o indígena está em trânsito fora do seu território de origem e que entenda que nós precisamos de uma atenção especial voltada principalmente para esses parentes que estão em trânsito e reivindicamos a criação do centro de referência indígena mais uma vez um forte lugar de empoderamento dos povos indígenas um lugar onde a gente possa se encontrar e se fortalecer inclusive para buscar políticas públicas quando a gente vem sendo humilhado em praça pública tem o nosso artesanato apreendido nas ruas quando a gente é infelizmente até assassinado houveram três casos de assassinatos em Belo Horizonte de indígenas para concluir eu quero pedir que essa casa se faça ouvidos à questão indígena e principalmente que chega já da gente falar só para nós e para que a gente tenha que ouvir um monte de baboseira das pessoas que vêm aqui e falam e vão embora não centro de referência da indígena obrigado Avli agora é Lívia Maciel Pérez é isso boa tarde a todos e todas meu nome é Lívia eu sou conselheira do Conceia MG Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional pela Acelbra MG que é a Associação dos Celíacos do Brasil a restrição alimentar a necessidade alimentar especial também faz parte da segurança alimentar então estamos representados dentro do Conceia e o Conceia também está prejudicado nessa reforma administrativa porque elimina a seda foi primeiro para a CEAPA agora a gente está com possibilidade de ir para a CEDES e assim não importando a secretaria que a gente vai ficar tem que ter recurso a segurança alimentar tem que acontecer o Conceia tem representação de todas as regiões de Minas as diferentes Minas que a Minas é imensa e a gente precisa de recurso para acontecer a conferência estadual as conferências regionais e que o Conceia além da segurança alimentar ele vai cuidar da população mais pobre da população rural pobreza é uma forma de opressão de controle a gente tem que acabar com isso e o Conceia está aí para representar todas as regiões de Minas Gerais o Conceia tem que ser Minas Gerais tem que ser fortalecido tinha cinco funcionários hoje tem uma isso não está certo não tem como funcionar da mesma forma que funcionava como funcionava antes e a gente precisa que funcione que funcione da mesma forma com força total a sociedade civil está atuando está reunindo mas e o restante o trabalho da sociedade civil é voluntário e o pessoal administrativo técnico para isso cadê? não dá para falar de saúde sem falar de alimento orgânico não de comida de verdade que o Conceia defende não dá para falar de sustentabilidade sem falar de agroecologia falando de agrotóxico porque defensivo agrícola pelo amor de Deus isso não desce não tem como descer é agrotóxico é veneno aí a gente não quer mais veneno no nosso prato não dá para falar de sustentabilidade sem falar de agricultura não dá para falar de sustentabilidade falando de monocultura não tem jeito a gente precisa do Conceia Minas Gerais fortalecido era para isso que eu vim aqui obrigado obrigado Lívia agora vamos ouvir a Pedrina Gomes é isso? Casetina Martins boa tarde a todas meu nome é Pedrina eu faço parte do movimento do movimento de mulheres órgão benário que é um movimento que autogestiona e autofinancia a casa de referência da mulher Tina Martins que é uma casa que na política passada com todo com todo o aparato mínimo que já tinha sofreu vários vários ataques do governo nós tivemos várias demandas do próprio estado do município como ainda temos e a gente fica pensando como será agora com esse desmanche com esse desmonte da casa de direitos humanos da subsecretaria de mulheres para uma coordenadoria ou o que seja como que será isso hoje Belo Horizonte por exemplo já tem um centro de referência que faz o atendimento municipal das mulheres vítimas de violência doméstica que não dá conta nós estamos falando de um estado que em 2017 morreram 433 mulheres vítimas de feminicídio nós estamos falando de um estado que teve mais de 25 mil medidas protetivas em um ano isso são dados que foram notificados imagina os que não são notificados imagina as milhares de mulheres que não conseguem minimamente acessar os seus direitos sem ter uma casa de direitos humanos uma casa que atenda isso é responsabilidade do estado não só do município então isso tem que ser levado muito a sério porque morrem morrem diariamente muitas mulheres não são só as que estão sendo notificadas morrem muitas mulheres e a casa Tina Martins hoje é a única casa de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais que atendem mulheres de outros municípios que não fazem parte do consórcio de mulheres das gerais que atendem hoje 13 municípios de 853 municípios o estado de Minas Gerais tem três casas abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica três casas com 853 municípios isso é muito grave e as mulheres estão morrendo diariamente com descaso e com a falta de responsabilidade do nosso estado e aí a gente vê no âmbito federal o descaso que é quando a nossa a ministra deles porque não me representa fala no dia 8 de março sobre a política de mulheres de ser dita em salão de beleza que os que os que os que os clientes do do das pessoas do salão de beleza vão ser ouvidas e orientadas por essas pessoas que não têm atendimento que não sabem fazer um atendimento técnico enquanto isso a gente está perdendo todo o mínimo que nós temos todo esse desmonte do pouco que já tem e que não dá conta que não consegue suprir a necessidade dessas mulheres e dessas mães e da grande maioria mulheres negras e periféricas que não conseguem acessar o mínimo que se tem então um descaso muito grande reduzir a casa de direitos humanos extinguir o CERNA e colocar como nível municipal sendo que aqui em Belo Horizonte nós temos para concluir nós já temos essa política e não dá conta então é um apelo e um apelo para que o Estado também receba a Casa Tina Martins para a gente poder ver como que será o nosso o nosso futuro porque a Casa hoje atende muitas mulheres que são encaminhadas pelo próprio Estado e pelo município Obrigada Deputada Andréia é possível fazer uma sugestão eu sei que não tenho direito a fala mas uma sugestão é o seguinte que a gente pudesse aproveitar a audiência pública para pleitear uma nova discussão a respeito da política de atendimento às mulheres às mulheres vítimas de violência hoje nós tivemos um oito de março esse ano ainda esse mês onde todos os movimentos em nível nacional priorizaram a vida das mulheres e não é possível que a gente desconheça então para que a luz da política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres que pauta lá da época Lula e Dilma ainda porque ninguém mais fez nada sobre isso a gente possa fazer uma discussão meu nome é Isabel Lisboa do gabinete deputado Marília Campos fica aqui a sugestão para que a gente encampe isso aí sim então a sugestão é fazer uma audiência para discutir a política é porque a gente já tem uma audiência agora à tarde a gente vai discutir a violência praticada contra as mulheres na manifestação então eu queria aproveitar para a gente propor isso uma audiência na comissão de mulheres para tratar das políticas que aí avança a gente discute mais comissões bacana que aí a luz dos documentos isso não fica uma coisa meio surreal como se atendimento às mulheres vítimas de violência fosse a mesma coisa que rede de enfrentamento são questões da política nacional e a gente que enfrenta isso completamente diferente as mulheres do interior não serão atendidas por rede de enfrentamento mas sim por centros de referência que vão possibilitar que essas mulheres sejam atendidas está bom? está ótimo muito bom então para a gente finalizar agora que acabou as falas só eu queria ler aqui os requerimentos que a gente tirou desse espaço de debate que também a gente tirou alguns encaminhamentos e aí entre eles vamos encaminhar uma nota de repúdio à presidência da república pelo ato pelo ato de que o presidente da república Jair Bolsonaro venha terminar o ministério de defesa no dia 31 de março de 55 anos do movimento de ações militares que dispuseram então o presidente da república João Goulart então essa homenagem à ditadura a gente vai mandar uma nota de repúdio que vai em cópia para o palácio da presidência para o tribunal federal o supremo tribunal para a câmara dos deputados federais inclusive para a comissão de direitos humanos para o senado o ministério isso para o senado e para o grupo é porque a gente vai formular melhor aqui ficou faltando o endereço do movimento de familiares só quer falar no microfone da comissão de familiares de mortes e desaparecidos políticos da ditadura está certo então a nota vai para esses três para os órgãos e para o movimento o outro encaminhamento é um pedido de providência para que se retomem e retorne e que seja dado início o mais breve possível do curso de livres programas valores de minas considerando os resultados positivos da política um outro encaminhamento é um pedido de providência para que não não apenas seja mantido mas ampliar o serviço do centro risoleto a neve de atendimento a minas gerais o serna o outro pedido de providência que não seja apenas mantido mas fortalecer de caráter prioritário os programas de prevenção da criminalidade como fica vivo mediação de conflito e o programa de inclusão social de regresso do sistema prisional o PRESP o outro a audiência pública para debater os impactos sobre a proposta de reforma administrativa tramitando a Assembleia Legislativa sobre as políticas de direitos culturais na perspectiva de fundamental individual e coletiva é a política cultura de permanência comissão permanente de cultura nessa casa então essa audiência vai ser conjunta comissão de direitos humanos e a comissão de cultura é porque a escola já não fizemos emenda a gente pode justificar a escola de saúde pública a gente já pediu a retirada do projeto de lei então estamos negociando já essa aí já já temos resposta e já estamos caminhando bem com o movimento o outro é que seja encaminhado ao Ministério de Saúde o pedido de providência para que seja mantida a Secretaria Especial de Saúde Indígena SESAI tendo em vista a relevância da centralidade na sua atuação e principalmente para impedir de que ela seja municipalizada não tem um mecanismo a nível estadual assessoria pode formular com o senhor porque todas essas aqui serão apresentadas na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos seria só o pedido de informações em relação às conferências estaduais deste ano que é importante o governo colocar como é que ele está se organizando se planejando para realizar conferência LGBT conferência de mulher conferência de direitos humanos criança e adolescente todos os que a secretária já falou aqui que possuem conselhos e um outro pedido de informações é em relação a como que o governo está se planejando para continuidade e efetividade dos conselhos de direito reuniões orçamento se está completo se não está qual que é os movimentos sociais participantes encaminhar a listagem para essa casa de todos os conselhos hoje que tem representação ou não de sociedade civil para que essa casa possa contribuir com o fortalecimento da sociedade civil frente ao desmonte das políticas públicas que nós estamos observando gente nós vamos fechar com a palavra aqui do governo que vai explicar trazer um pouco das das respostas oi então eu gostaria que a casa pudesse me ajudar a formular um pedido de audiência para discutir genocídio da comunidade negra incluir isso o racismo institucional que são demandas que já vem chegando na casa para a gente debater no momento oportuno e agora vamos fechar com a palavra aqui da subsecretária Letícia superintendente da subsecretaria de direitos humanos vamos lá Letícia boa tarde a todas eu começo essa fala com muito expressando meu muito respeito aos meus colegas que atuaram conosco há tantos anos na construção das políticas de direitos humanos essa é a terceira gestão que terceiro governador que eu estou enquanto servidora pública na pasta de direitos humanos com muito orgulho com muita garra e manifestar o meu profundo respeito pela luta pela força dos nossos colegas que não são como foi dito nessa mesa apenas partidários mas são especialistas militantes que tem uma histórica vivência nessas pautas com as demandas sociais que compreendem o estado de Minas Gerais na sua diversidade e com eles eu aprendi e venho ainda aprendendo muito então vamos começar desse lugar e desse lugar eu falo também da necessidade de continuidade de políticas públicas eu enquanto servidora pública de carreira a gente vem com esse compromisso desde o início e a gente vem tendo alguns diálogos com gestores e especialistas em algumas políticas que a gente tem algumas dúvidas sobre como que se vai dar a continuidade qual que é a orientação desses especialistas então a gente vem tendo reuniões de uma forma muito republicana e democrática então a gente percebe que as pessoas que atuaram na gestão e não somente na gestão passada mas nas anteriores elas possuem essa postura republicana e próxima aos valores democráticos que é o que a gente também valoriza então desse lugar eu vou começar a responder um pouquinho das questões foi dito aqui a questão do comitê Pop Rua pela doutora Júnia o comitê ele se mantém bem como os outros comitês conselhos e comissões a equipe da gestão da política de população de rua ela já está aumentada do que era anteriormente e a proposta que continue no mesmo sentido junto ao comitê na elaboração das políticas e agora também no monitoramento do plano estadual a fala do Rodrigo foi sobre a ESP e a saúde ele também é servidor de carreira da saúde já o conheço de outros momentos e acho que a deputada Andréia retirou aqui um requerimento para tratar sobre questões da saúde não me sinto muito à vontade para responder falando desse lugar dos direitos humanos a Laura ela trouxe a questão dos valores de Minas a Fernanda a advogada trouxe a questão do desencarceramento não estou vendo a Fernanda mais aqui mas a Laura em relação a Laura e o Rodrigo e também a fala da Avelin sobre a saúde indígena o papel dos direitos humanos é compreender como é que essas políticas estão sendo pensadas e compreendidas no âmbito da saúde no âmbito da cultura no âmbito da educação e para que a gente faça articulações que o nosso papel ele nem sempre é de executor direto realmente isso é historicamente a construção de políticas públicas de direitos humanos mas a gente tem um compromisso e uma competência de buscar essas articulações junto aos órgãos então com a fala de vocês a gente vai buscar essas articulações sim com as secretarias de Estado a Fernanda ela trouxe a questão ela retomou um pouco a história das tentativas de instalação do mecanismo de prevenção da tortura no Estado eu acompanhei um pouco distante mas já estava também nos direitos humanos desde 2014 então realmente tudo o que ela falou realmente ocorreu e o governo já encaminhou um substitutivo ao projeto de lei para que vincule o mecanismo de prevenção da tortura à Secretaria de Desenvolvimento Social à Subsecretaria de Direitos Humanos nesse entendimento que realmente a vinculação não pode se dar apenas no nível da Segurança Pública a Lívia ela trouxe a questão do Conceia ontem houve uma audiência pública a respeito do Conceia e soube ontem após a audiência que não foram tomadas decisões que isso está em debate então acho que a manutenção do Conceio eu acho que ela é certa o que está se discutindo é a vinculação do Conceia me parece que ontem houve um encaminhamento de ser ou a CEAPA ou a CEDESE isso ainda está em discussão e ainda está em aberto admiro muito o trabalho do Conceia desde muito tempo a Bel trouxe a Pedrina trouxe a questão da Casa Tina Martins do movimento Olga Benário acompanhei também desde o início os movimentos dos atos e o que ela a Pedrina traz uma questão que ela é muito ampla a primeira é a questão da sustentabilidade da Casa Tina Martins mas ela chama atenção para a fraqueza que existe no atendimento a mulher em situação de violência no Estado ela diz que há três casas em 853 municípios essa é uma realidade que a gente também é um enfrentamento histórico que a gente tem tanto de abrigamento provisório para as mulheres em situação de violência quanto para o atendimento direto às mulheres nessa situação os meus colegas que estão aqui sabem de como é complexo atuar sem um aporte financeiro robusto e a proposta é a criação de redes e aí eu vou um pouco na fala da Isabel Lisboa a criação de redes para que as redes formulem os atendimentos a gente tem a política que foi construída no âmbito do Estado ela deixa algumas bases para continuidade tanto de redes e o atendimento a gente pensa está estudando formas de consórcios como vem ocorrendo aqui em Belo Horizonte e outros municípios com o consórcio das Gerais acho que a Emelinda estava aqui representando o consórcio mas é uma forma que a gente está estudando e aí a gente entende que o papel do governo do Estado é justamente articular em todos os territórios entendendo a complexidade deles e a diversidade deles para que eles consigam atender diretamente a mulher nos territórios e não apenas manter um atendimento na capital então a proposta que está sendo estudada é nesse sentido bom o Douglas ele trouxe a questão das conferências de direitos humanos a diretriz que a gente tem até agora é a de realização das conferências que foram convocadas pelo governo federal que foram as conferências da pessoa idosa e a conferência da criança e do adolescente ambas as conferências vão ser realizadas e a gente já está nesse momento de planejamento junto aos conselhos e junto à gestão do Estado para que elas ocorram nesse ano se não me engano até setembro que ambas ocorram até setembro bom gente por fim eu queria agradecer a sua oportunidade de estar aqui com vocês obrigada deputada Andréia obrigada a todos e eu gostaria de fazer um convite ontem a secretária Elizabeth Juca que esteve aqui conosco recebeu cinco usuárias do Cerna do serviço do Cerna ela fez um convite para que elas possam contribuir na elaboração de alternativas então eu estendo esse convite às mulheres que estão aqui mulheres de luta mulheres que têm estudos na área e muita experiência em gestão nessa pauta estendo o convite para vocês para que a gente reúna inclusive com a PBH para a gente conduzir conduzir com as novas diretrizes como será o atendimento às mulheres já tem previsão desse encontro o convite vocês aceitam vamos fazer esse encontro na próxima semana a gente agenda o indicativo é bom mais um espaço para a participação com o governo diretamente com o governo então gente finalizando aqui cumprida a finalidade porque a gente tem que entregar a sala aqui uma hora para a comissão de educação aí tem outra audiência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que tiveram aqui das parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 29 do 3 de 2019 às 9h30 a lavratura da ata será entregue determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada eu soube a presidência para a presidência